Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo. Hoje eu falei a minha frase inicial, a nossa frase inicial, porque o podcast é nosso. Usando a nossa camiseta com a frase inicial do podcast, então quer comprar. Já vou fazer um jabá aqui. É o Inception, Inception. Entre lá na nossa lojinha para comprar as camisetas do Tapa. São duas camisetas com duas cores distintas. Depois a gente explica melhor isso, para não tomar tempo dos nossos convidados. Isso, Fux. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Daniel José. Pô, valeu, galera. Obrigado pelo convite. Foi um prazer poder participar. E depois eu quero uma camiseta dessa aí, mas tem que ter tamanho PP, viu? Beleza, beleza. Tu é quase do meu tamanho. A gente baixa de altura, assim. A gente é muito próximo. Cara, e a M ficou bem bacana. Cara, antes de entrar para a nossa conversa, vamos só dar uns recadinhos únicos iniciais aqui. Então, pessoal, nosso parceiro, a DBI Contabilidade, não para de avisar que o pessoal do Tapa não para de procurar eles. Estão interessados na promoção para abertura gratuita de empresa, além de quatro meses gratuitos para quem é ouvinte do Tapa. Eles têm essa promoção só para quem é ouvinte de Tapa, quatro meses de honorários gratuitos, em troca de conhecer aí a contabilidade que me dá suporte e a nossa parceira já há bastante tempo. E os caras são muito atenciosos. Eu sou fã do trabalho deles. Então, fica a dica. DBI Contabilidade, arroba DBI Contabilidade no Instagram. Ou entra no nosso site, tapa-nome-visível.com.br, barra DBI, para conhecer mais. Tem um viés de confirmação aqui, mas pelo menos todos os feedbacks que a gente recebeu deles, veio com um feedback excelente. Todos os nossos apoiadores que entraram em contato com eles, falaram que foi um excelente atendimento. Então, procurem eles, a DBI Contabilidade no Instagram. É isso aí. E para quem quiser comprar as camisetas, que o Júlio acabou de mencionar, vocês estão no início do episódio ainda. Exato, aqui. Ideias que abalam sociedades. Está lá a nossa camiseta, tem outra também sobre roubo. E é no viésbr.com. Lá tem no site. Qualquer coisa que você comprar no site, tem duas camisetas, tapa-nome-visível. Mas qualquer coisa, é só usar o código tapa para ganhar 5% de desconto. Para qualquer conta. Exatamente. Além disso, pessoal, tem o nosso apoio. Se vocês vão ver que esse episódio teve momentos acalorados e não querem ter momentos acalorados durante a sua semana, entre o nosso Discord, que lá tem momentos acalorados também. Para a gente discutir, eu acho que a discussão de ideias com o Daniel aqui foi sensacional, foi muito bom. O cara que estava aberto à conversa, a debater ideias, a colocar as cartas na mesa e conversar sobre elas. Então, isso a gente faz no nosso Discord, também com os nossos apoiadores. A gente conversa bastante sobre assuntos polêmicos. Então, entre no nosso apoia.se, apoia.se, barra tapa-nome-visível. Faça a sua contribuição e vai receber no seu e-mail o linkzinho para entrar no nosso Discord. E você, então, que sonha com o Brasil melhor, apoia ideias que tendem a melhorar o Brasil. Se o TAPA, você acha que ajuda a melhorar o ambiente institucional brasileiro horrível, nada melhor do que dar um apoio para o TAPA. Exatamente. Seguindo, a gente tem os nossos links. O Daniel recomendou vários livros bem interessantes que vão estar nas nossas show notes. É só entrar lá e ir no nosso site para ver os livros. E cliquem nos links da Amazon que a gente coloca lá, que a gente ganha um rebatezinho sobre as compras realizadas. E tudo que nós divulgamos está no nosso site, tapa-nome-visível.com.br. Lá tem as show notes, como o Paulo falou, os canais do WhatsApp e Telegram. Em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também no YouTube, lá para nos verem em vídeo. Está tudo lá. E para quem não sabe ainda, não quer ser apoiador, enfim, não sabe como é que pode ajudar o TAPA, a melhor maneira que você pode ajudar o TAPA é divulgue o TAPA. Divulgue que episódio você ouviu, que você gostou, põe no seu Instagram, marca o TAPA, que a gente vai republicar. E isso ajuda as pessoas a conhecerem o TAPA. É isso aí. Exatamente. Voltamos para o episódio. Fux, eu vou apresentar primeiro o nosso convidado, é isso? Importante, importante. Vamos lá. Quem é o Daniel José? O Daniel José é o filho mais novo de 11 irmãos de uma família simples no interior de São Paulo e encontrou na educação a oportunidade que precisava para se desenvolver. Com uma bolsa de estudos na Fundação Estudar, se formou um economista pelo INSPER e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Yale. Trabalhou no mercado financeiro, no banco de investimentos JP Morgan e no fundo de investimentos Velt Partners. Velt? Se lê Velt? Na época se chamava M-Square, se mudou de nome mais recentemente para Velt Partners. É um excelente fundo de investimentos para quem gosta bastante de fundos fundamentalistas, de longo prazo. Então, em 2011, trabalhou na Jordânia como voluntário com refugiados de guerra do Iraque e da Síria. Foi consultor em educação pública e cofundador do Renova Brasil, Renova BR. Em 2018, candidatou pela primeira vez a deputada estadual em São Paulo pelo Partido Novo, obtendo 183 mil votos, sendo o sexto mais votado do Estado. Hoje é vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura e membro do Conselho Consultivo da Universidade de São Paulo, a USP. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Daniel. Que baita currículo, hein? Fugues, que carteiraço. Não, valeu. O problema é que aquela coisa assim, quando eu trabalhava no mercado financeiro, né? A gente sempre recebia muito currículo bom, assim, né? Aí a gente entrevistava o pessoal e a gente falava, pô, pena que junto com currículo vem uma pessoa, né? Você ter um currículo bom não garante nada, né? Sobretudo na política, né? No final de contas, cara, tem tanta gente com currículos excelentes, assim, na política e você vê, assim, tá nas páginas aí dos jornais aí pelos motivos mais tristes que podem ter, né? Então, isso é importante ter preparo, né? Mas isso não é nem de perto, assim, enfim, o tudo, assim, né? Tem outras coisas também que complementam, que são bem importantes, mas legal. Mas é bom ter feito bastante coisa, ter tido bastante referência. Acho que foi importante também no meu dia a dia na Assembleia, né? Pois é, eu quero entender melhor a tua história, a tua história de origem, porque é uma história diferenciada, assim. Então, conta um pouquinho como é que tu, enfim, como é que foi a tua trajetória, a tua infância e tal e como é que tu chegou onde é que tu tá agora, por favor. Não, legal. Eu acho que, assim, a minha origem é zero diferenciada, tipicamente brasileira, mas, obviamente, o Brasil é um país com oportunidades muito limitadas. Então, você sair de uma origem tipicamente brasileira e conseguir fazer coisas bacanas, né? Trabalhar no Oriente Médio, no mercado financeiro, um milhão de coisas, assim, eu acho que são meio fora da curva, assim. É meio uma... Ah, no final de contas, poucas pessoas conseguem buscar tantas oportunidades vindo de uma origem tipicamente brasileira. Mas a minha trajetória, enfim, eu sou de Bragança Paulista, né, como o Júlio falou, inclusive torcedor pro Red Bull Bragantino, um grande clube que tá despontando o Campeonato Brasileiro, que representa tudo aquilo que eu acredito, é um clube empresa, com gestão profissional, investimento privado, é um clube que todo mundo que é filiado ao novo deveria torcer, pelo menos aquele time secundário. Então, aquele plano B, sabe, sempre tem aquele time que você fala, pô, eu não torço pra ele, mas eu tenho, sabe, um carinho especial, tal, deveria ser o Bragantino aí pra todos os filiados do novo. Então, e todos os liberais do Brasil, no final de contas, né, mas, enfim... Tem laranja no uniforme? Deve ter, né? Deve ter alguns partezinhos laranja. Tem, tem uns tracinhos ali. Tá na Série A? Porra, meu, aí... Eu não acompanhei nada de futebol. O Fux é zero futebol. Ganhamos do Inter, ganhamos do Grêmio, ganhamos do Flamengo e Maracanã. Então, que é um gaúcho, praticamente, né? Porra! Legal, legal. Não, a gente tá em, acho que em quinto, quarto ou quinto lugar no Campeonato Brasileiro, tem que ver a tabela atualizada, mas... E agora na semifinal da Sul-Americana. Então, assim, é um time que, obviamente, é um time pequeno, tal, mas você vê que o trabalho profissional, né, é um trabalho sem aquela, todas aquelas referências políticas, aquele monte de coisa, assim, desorganizada do futebol brasileiro, né? Quando faz um negócio, um troço organizado, bem feito, dá resultado. E eu conheci, conheço bem, assim, o clube, conheço várias pessoas que trabalham. E, assim, é uma equipe pequena, sei lá, 60, 70 pessoas contando com os atletas, entendeu? Então, assim, é um time pequeno e eles... Só que é gente muito boa junto com um sistema de trabalho que funciona, uma cultura boa e tudo muito, assim, baseado em dados, né? Tudo muito, enfim, muito bem feito, né? Aquela coisa meio manébola, assim, é bem profissional, né? Sim, legal. Mas, enfim, eu tô desfafado que eu sou de Bragança. E meu pai tem uma história de vida, assim, teve uma história de vida incrível. Eu perdi ele recentemente, né? Faz duas semanas. Pô, meus presentes. Pô, obrigado. Mas ele tava quase fazendo 98 anos de idade, então ele teve uma vida longa, muito bem vivida, assim, sabe? Muito bonita. E ele, desde jovem, queria ser padre, né? Então ele morou estudando seminário por muitos anos, né? Aí ele viu que não era a vocação dele, saiu do seminário e teve 11 filhos, né? Então, acumulou um tempo. Levou ao pé da letra, né? Uns trechos da Bíblia lá, que é pra multiplicar, né? E tal. Mas é uma pessoa que teve valores incríveis, assim, e que me deu referências, assim, que eu levo comigo hoje e pra sempre, né? Então, eu levo comigo, inclusive, no meu dia a dia, na assembleia, na política e tal. Que é, pô, você fazer tudo do jeito certo, sem buscar atalho, você ser transparente, ser responsável, né? Então, se você errou, acertou, você tem responsabilidade por aquilo que você faz. E também uma coisa que eu acho que todo mundo que tá na política deveria ter, que é servir as outras pessoas, né? Esse pensamento de serviço, né? Você, quem tá na política é pra servir, né? Se não tiver esse senso de serviço, é melhor estar longe da política e tal. Então, enfim, foi uma pessoa religiosa a vida inteira e tal, e que deu valores, assim, muito importantes, passou valores muito importantes pra mim, seja pelas referências e tal, da fé dele, como o dia a dia, a prática, né? O dia a dia, a maneira como ele conduzia a vida dele, né? Então, me deu referências muito importantes. E a minha mãe começou a trabalhar aos sete anos de idade, né? Tem uma história de vida bem diferente da do meu pai. E trabalhou a vida inteira como diarista, né? E sempre sonhou em poder estudar, nunca teve a oportunidade. Então, ela falou, pô, meus filhos vão estudar. E aí, ela sempre cobrou muito de mim, dos meus irmãos, que a gente estudasse, né? E aí, a gente... Eu não estudava muito, não seguia muito, né, os conselhos dela e tal, mas, mais pro final, assim, no ensino médio, eu comecei a estudar bastante, aí, várias portas começaram a se abrir, graças, assim, a esse valor dela, da educação. Ela me passou essa importância da educação e também do trabalho duro, de se esforçar, de correr atrás, assim, ela é muito guerreira. Então, enfim, foi uma referência muito importante pra mim. E com essas duas referências, enfim, aconteceu, mais ou menos, aí, o que o pessoal falou no início, aí, o Julio falou no início, ter estudado no INSPER, com bolsa de estudos, me formei em economia, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei com refugiados de guerra no Oriente Médio, me formei nos Estados Unidos, trabalhei como consultor em educação e, depois, migrei pra política, mesmo sendo uma área que eu nunca pensei direito em me envolver, porque eu sempre conectei com coisas ruins, né, a política, né? Assim como a maior parte dos brasileiros conectam, né? A gente quer falar bastante sobre política contigo, mas antes disso, né, eu conheço o teu irmão gêmeo há 15 anos, um cara que é meu amigão, assim, um cara, brother, uma das... Quando eu casei em 2015, foi um... Meu Deus do céu, quando eu casei em 2013, olha não sei a data que eu casei. Olha lá, meu caso. A gente tá ouvindo, né? Ela tá de olho. Quando eu casei em 2013, um casamentinho pequeno, foi um dos poucos convidados, um cara que eu tenho um carinho muito grande, o teu irmão, é teu irmão gêmeo, né? Embora não tenha nada a ver contigo. Nada a ver, eu não tenho 1,80m, eu tenho 1,60m, ele é barbudo, careca, ele é quieto, eu falo demais, assim, eu não paro de falar, então a gente é muito diferente, mas, enfim, a gente... Ele é uma pessoa... É, e pelo que tu falou, eu consigo ver nele, o que tu falou, porque é verdade, muita verdade, da boca pra fora, porque ele é um cara muito, muito do bem, uma pessoa com valores muito, muito arraigados, por isso a gente se deu muito bem sempre desde o início, a gente tem essa amizade há muito tempo, e daí, lá quando eu comecei a entender as ideias da liberdade, eu já era amigo do teu irmão há muito tempo, e daí começa a entender as ideias da liberdade, começa a publicar, e daí eu comecei a coletar assinaturas pro Novo, que foi onde eu conheci o Fux, e numa dessas, o Gabriel me manda uma mensagem, ô Júlio, eu acho que o meu irmão vai entrar nisso aí também, não sei o quê, que legal! Nessa roubada aí, né? Que sensacional, cara, eu fiquei super feliz, assim, a gente conversa bastante, e daí eu fiquei muito feliz, como é que foi a tua entrada, assim, pra esse mundo da política, e principalmente pras ideias da liberdade? que tu já conhecia antes de entrar pro Novo, dentro dessa tua trajetória acadêmica, empresarial, tu via ideias da liberdade, tu aprendeu em Yale, por exemplo, se fala disso em Yale, como é que foi a tua trajetória? Então, pô, isso é muito interessante, porque a gente não tem, de uma maneira clara, assim, uma maneira, assim, pelo menos em boa parte das universidades, no Brasil, das escolas, tal, explícita, então, assim, eu era um liberal sem saber, era uma coisa muito louca, porque eu me formei em economia no INSPER, e eu estudei, poxa, microeconomia, microeconomia avançada, macro, macro internacional, econometria, econometria avançada, então, assim, todas as bases, né, da economia, da vertente mais ortodoxa, assim, que busca as evidências, escola de Chicago, foi a minha formação, eu tive uma formação da escola de Chicago, de economia da escola de Chicago, né, então, que é uma formação liberal, né, mas que olha muito as evidências, então, tem muito estudo sobre a realidade, sobre, enfim, a economia da saúde, economia da educação, de várias áreas, e sempre com experimentos, com RCTs, né, que é Randomized Control Trials, que é o BMPM, ou Defendive, que são várias metodologias para avaliar o impacto de política pública, a gente sempre estudou muito isso, assim, né, então, na faculdade, então, assim, eu acabei me formando, sabendo, boa parte dos diagnósticos do que o Brasil precisa para mudar, boa parte, enfim, das políticas econômicas que funcionam, que não funcionam e tal, e no final de contas, a gente sabe, né, aquilo que a gente defende, né, como política econômica, são, são, no final de contas, políticas liberais, e que é o que funciona, né, no final de contas, se você vê os países desenvolvidos, né, compara, né, correlação com o ranking de liberdade e tal, tem uma correlação ali muito alta, né, e tem uma causalidade também ali, porque, enfim, os países que se envolvem mais são aqueles que conseguem ter um ambiente melhor para se empreender, para se gerar empregos, aproveitam melhor o potencial do país para se gerar empregos e tudo mais, então as minhas ideias liberais eu comecei a ter na época da faculdade e, só que eu não sabia que isso era liberalismo, né, eu comecei a entender um pouco depois, né, até bem depois quando eu já estava pensando em entrar na política e tal, e aí, assim, como que eu pensei em entrar na política? Eu estava na Jordânia, trabalhando com refugiados de guerra do Iraque, da Síria e tal, e eu queria ter algum impacto de longo prazo na vida deles, né, e eu comecei a entender que ali eu estava enxugando gelo e também que eu conseguiria ter um impacto de longo prazo se eu tivesse alguma influência nas instituições daquele lugar, né, porque no final de contas são as instituições ali, o modelo Estado ali, o modelo da, enfim, de desenho de políticas públicas que podem ter ali mudar um pouco a qualidade de vida ou, enfim, impacto na vida daqueles refugiados que não tinham nem acesso a serviço público de saúde na Jordânia, por exemplo, né, então, eu entendi isso, eu entendi que pela primeira vez veio um insight que a política poderia ser um caminho, né, porque eu sempre relacionei a política a coisas ruins, né, a maneira de fazer, sabe, de gente desonesta ou de coisa que, né, de um lugar onde são pessoas que gostam de falar muito ou de conversar muito e fazer pouco, né, então, eu tive uma, enfim, essa ideia e eu comecei a estudar mais, entender um pouco mais sobre política, depois, quando eu fui pra, pra EA, eu li aquele livro Why Nations Fail, né, porque as nações fracassam, né, em português, não sei qual que é a tradução literal, que é do Acemoglu e do Robinson e ele fala muito sobre economia institucional, tal, eu já tinha estudado isso na faculdade, eu retomei algumas coisas, eu falei, cara, faz sentido pensar na política como uma forma de, de trabalhar por impacto, trabalhar pra tentar deixar o país melhor, enfim, melhorar a vida das pessoas, e aí eu, eu coloquei aquilo na minha cabeça e 2015, final de 2015, na consultoria em educação, já aqui em São Paulo, a gente chamou a Moedo pra apresentar o novo, aí ele apresentou, eu falei, cara, esses caras são muito malucos, mas, se tem uma, uma maneira de se envolver com política no Brasil que vale a pena, deve ser essa aqui, e aí eu falei, poxa, eu vou, né, pelo menos marcar uma conversa com a Moedo pra falar sobre educação pública, porque eu tava aprendendo muito, eu tava vendo a realidade dos governos, enfim, e como eles estavam tentando trabalhar com educação pública e sem saber nada, né, e eu tava aprendendo muito, e eu marquei uma, uma conversa com a Moeda, a gente falou umas duas, três horas sobre educação pública, e eu perguntei, eu pensei assim, poxa, que presidente de partido, na época ele era presidente do novo, né, que presidente do partido receberia um Zé Ninguém pra falar de política pública de educação, né, será que a Glaise Hoffman me receberia? Nem a pau, na época o Aécio, né, que era presidente do PSDB, será que ele receberia? Nem a pau. Então eu comecei a falar, não, aqui tem um negócio diferente, tem um plano de país, tem uma ideia de tentar mudar as coisas mesmo, não só um plano de poder e tal, e aí eu me filiei no começo de 2016, fevereiro, eu acho, e me envolvi até tomar decisão de me candidatar em 2018. Vamos falar do nosso apoiador, Cunha Mantovani Advogados, a CMA é um escritório de advocacia totalmente online, que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil, o CMA fornece assessoria jurídica especializada, focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em domanivisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Deixa eu só, antes da gente entrar na parte do aspecto político, eu queria só entender melhor a tua ida para trabalhar nesse campo de refugiados, o que te motivou, quanto tempo tu ficou lá, como é que foi essa experiência, porque isso é uma coisa, pô, diferente a FU, e, bom, enfim, tu viu a realidade, uma realidade que a gente só vê no Twitter, né, então como é que foi isso? Ah, então foi uma experiência de vida incrível, assim, pra mim, dá pra falar horas sobre isso. Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei quase um ano, eu gastei boa parte do meu ano em 2011, né, na Jordânia, e foi coincidentemente quando começou a Primavera Árabe, né, então eu vi, no ano que eu tava lá, eu vi o governo da Jordânia cair três vezes, né, o rei trocando o governo três vezes, e algumas manifestações, e eu tentei ir pra Síria até acompanhar lá as manifestações lá, aí eu fui interrogado pelo exército ali da Síria, na fronteira por mais de dez horas, foi um negócio horroroso, e aí eles me deixaram entrar, tal, não deu certo, mas enfim, eu consegui conhecer boa parte da região, tal, dos países ali na região, Israel, Palestina, Líbano, Egito, tal, então assim, foi uma experiência muito incrível pra mim, que me fez entender, ali foi onde eu entendi, de fato, a importância da liberdade, porque a gente, na faculdade eu tinha lido alguns atores liberais e tudo mais, mas sem ter essa clareza, né, como eu falei, mas ali eu entendi o valor da liberdade, da mesma maneira como alguém que tá doente entende o valor da saúde, sabe, porque assim, eu ia de um lugar pro outro, eu falava com as pessoas, e eu sentia que eu não tinha a liberdade de ir pra alguns lugares, ou que as pessoas sabiam pra onde eu ia, uma vez eu fui cortar cabelo, aí o cara fala, ah, como é que foi lá no final de semana lá em Israel, e eu não falei pra ninguém que eu ia pra Israel, assim, ninguém me viu indo pra Israel, mas as pessoas falam umas com as outras, elas passam informação umas pras outras, então fica um ambiente completamente controlado, né, tem foto do rei, tudo com até canto, então assim, você pergunta pras pessoas, o que você acha do rei? Isso já é ofensivo, né, então fala, nossa, mas você está perguntando sobre o rei, eu amo o rei, aí você fala, mas por quê? Aí ficam mais ofendidos ainda e não sabem responder, então assim, é um negócio, assim, você não pode perguntar certas coisas, você não pode falar sobre certos assuntos e até dentro das famílias as pessoas evitam falar de política, de sobre o rei, sobre a família real lá da Jordânia e tal, isso que a Jordânia é um país muito mais ocidentalizado do que diversos países do Oriente Médio, então assim, e eu convivi e trabalhei em alguns campos de refugiado e com refugiados que moravam na capital em Amã e em outras cidades, eu trabalhei muito em uma cidade chamada Zarcal, que é uma cidade que veio aquele, não sei se vocês lembram, aquele Azarkawi, que era o número 2 da Al-Qaeda, Azarkawi é o cara que vem de Zarca, dessa cidade, é tipo um porto-alegrense, sei lá, basicamente o nome dele, o apelido dele era esse, para quem é de Porto Alegre ou Bragantino, para quem é de Bragança e tal, e aí, enfim, e depois teve uma presença muito grande do Estado Islâmico, então eu trabalhei bastante ali, trabalhei em alguns campos de refugiado na fronteira, em Mafra, na fronteira com a Síria, trabalhei com refugiados iraquianos mais na capital, em alguns outros lugares também, e convivi com eles e vi várias histórias de vida que são troços impressionantes, aqueles vídeos que a gente vê agora do pessoal jogando ali as crianças para o exército britânico e tal, lá no Afeganistão, é completamente compreensível, porque eu conheci muitas famílias iraquianas que falavam assim, olha, meu filho foi devolvido para mim em pedaços, numa caixa de sapatos, assim, bebê, meu Deus do céu, é um negócio, assim, se eu ouve, eu conversei com pessoas que foram torturadas de diversas formas, assim, tem aquele filme, American Sniper, que mostra o pessoal torturando com furadeira, assim, no quadril, eu conheci gente que foi torturada, andava, sabe, não conseguia andar direito, andava tudo torto e tal, eu conheci gente torturada com arma biológica, que a cabeça da pessoa era três vezes maior que uma cabeça normal, então assim, aquilo te choca e você conversar com essa pessoa e você tentar ver ali um ser humano e tentar ter empatia, é um negócio muito difícil, porque você fala assim, como é que é estar no lugar dele? Eu não tenho a mínima ideia, mínima ideia, então assim, eram muitas histórias, assim, de gente que perdeu tudo, de gente assim, com PHD, cientista, mas estava ali, sabe, fazendo bico, limpando a rua, sei lá, entendeu? Então assim, é, é muito, são muitas histórias, é um aprendizado, para mim, de vida, muito grande, eu consegui fazer quase zero impacto na vida dessas pessoas, no final de contas, eu aprendi muito mais do que eu ajudei, né, eu tentei ajudar o máximo possível, mas é realmente frustrante, porque você não tem tantas condições de ajudar, né, mas eu aprendi muito, eu acho que foi uma experiência que eu, que eu, assim, ampliou muito a minha visão das coisas, e isso são experiências que a gente, que nós como brasileiros, assim, não vamos viver, tomara, né, a gente está muito longe disso, né? Legal, muito bom, muito boa a tua história aí, mas é realmente, é uma coisa muito distante do Brasil e do brasileiro médio, e o que que te motivou a ir lá? Então, eu queria, assim, eu sempre busquei uma forma de fazer que o meu trabalho tivesse impacto na vida das pessoas, né, quando eu trabalhei, eu trabalhei um tempo no mercado financeiro, né, não por esse motivo, obviamente, mas porque eu queria aprender muita coisa de maneira rápida, né, no mercado financeiro você ganha muita responsabilidade em tempos, tem muito aprendizado, assim, de uma maneira muito acelerada, e eu gosto disso, de aprender muito rápido, assim, e aprender muita coisa, e me desafiar ao máximo, ambiente intenso e tal, mas em determinado momento eu vi também, né, que, enfim, eu queria ter um impacto, e eu queria testar alguma coisa, eu era recém formado, assim, né, então o meu custo de oportunidade era baixo, se eu tomasse uma divisão muito ruim, o impacto era muito menor do que se eu tivesse tomado uma divisão muito ruim aos 30 anos, né, então eu falei, poxa, vou tentar testar coisas diferentes, eu tentei em alguns programas de voluntariado de diversas organizações, então na África, no Oriente Médio e tal, e acabou pintando essa oportunidade de trabalhar numa ONG, que era parceira da ONU, lá na Jordânia, e eu falei, ah, vamos lá, meu, bora, e, enfim, eu queria me testar, entender um pouco mais desse mundo de organizações multilaterais, que é um troço extremamente ineficiente, é muito frustrante, porque realmente essa capacidade de impacto, assim, de uma ONU, da vida, de uma, até, assim, de outras multilaterais, assim, é muito baixo, porque realmente depende da, da, da sua influência nas instituições daquele lugar, né, e isso é uma chave, assim, crucial para você ter impacto, então, mas eu quis testar e foi uma experiência que eu gostei muito, assim, que me fez amadurecer bastante, apesar, né, como eu disse, poxa, aqui não dá para fazer impacto nenhum, eu vi a gente que estava lá há 10 anos e falo assim, poxa, se eu fosse listar o impacto que eu tive nesses últimos 10 anos, eu não sei se eu vou conseguir falar em um minuto, porque não teve muita coisa, então eu falo, nossa, eu não quero isso para mim, então é difícil. interessante, interessante, isso deve ficar dentro de ti, assim, para o resto da vida, né, provavelmente isso não vai sair mais, vai impregnar as suas tomadas de decisões futuras para o resto da vida, né? Sempre, eu acho que tudo que a gente vive, tudo que a gente, por exemplo, eu fiz intercâmbio na Suíça por um ano, num programa de intercâmbio do movimento religioso que eu participava, até participo de um ano. O Gabriel foi, né? É, o Gabriel também foi, eu fui um ano depois, ele foi logo depois de mim, fiz o mestrado nos Estados Unidos, pô, tive aula com o Henry Kissinger, tive aula com o ex-presidente do México, com o Ernesto Zedillo, depois da aula eu ia conversando com ele para o escritório dele, ficava fazendo perguntas e tal, perguntando como é que foi, a trajetória dele e tal, não sei o que, assim, cada uma dessas coisas, assim, vão te dando referências e vão fazendo, e eu acho que é muito importante, quem entra na política, tem uma quilometragem grande, não precisa ser alguém que já está há muitos anos, assim, trabalhando e tal, mas precisa ter muita bagagem, porque a política te desorienta muito, né? Se você não tem valores sólidos, se você não tem uma bagagem insuficientemente grande, você não consegue, sabe, se orientar bem. Sim. Para aqueles que pensam em emigrar, apresento o novo patrocinador do Tapa, Emigrar.me, empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país. Emigrar.me ajuda no reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente espanhola, italiana e portuguesa. Também atua na aplicação de vistos, ou extensão de documentos para residência no exterior, fornecendo amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Saiba mais no Instagram deles, arroba emigrarme, emigrar.me, ou no site do Tapa, tapa.mevisivo.com.br, barra emigrarme. Caso venha contratar um serviço, use o código Tapa para ganhar 10% de desconto. Entre lá, vote com os pés, tá com o saco cheio desse Brasilzão aqui, vai lá e procura emigrarme. Ainda bem que tu já me deu o gancho aqui, que era exatamente para esse lado que eu queria levar. Agora vamos para a treta, né? Valeu, valeu. Agora é a hora que tudo vai me odiar. Não, 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 treta, né? Vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar. Essa semana eu estava folheando um livro aqui, que é meio que, eu sempre consulto ele para alguma coisa quando eu quero ver, que é o livro Ciência da Política, da Adriana Janturco. Algum termo, alguma coisa, eu sempre busco nele, assim. Eu queria me relembrar o termo dele para definição de política. uma outra coisa que eu estava fazendo e agora eu me lembrei que na tua resposta primeira do Fux que tu deu fora desse assunto da Jordana, antes lá, tu falou que política, na tua opinião, seria para servir, né? Uma das definições que o Adriano Janturco coloca nesse livro é que política é poder, simplesmente poder. Não há mais nada em torno de política a não ser poder. Tu não acha que o servir acaba sendo somente uma desculpinha para o cara tomar o poder? Embora tenha pessoas, embora, tá, vai lá, responde depois. Não, já assim, para muita gente, sim, para a maioria das pessoas, sim. Tem um livro muito bom de um professor que eu até tive a oportunidade de conhecer lá em Yale, né? É o professor de Harvard que chama Michael Ignatieff. E aí ele tem um livro que eu não sei nem se tem versão em português, mas que é muito bom que chama Fire and Ashes, né? Então é Fogo e Cinzas. Sucesso e Fracasso na Política. Success and Failure in Politics. E ele conta a experiência dele de tentar se tornar o primeiro-ministro do Canadá. Ele era do Partido Liberal Canadá, tal, 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 na concepção deles, de liberals, né? E logo depois dele, até o sucessor dele foi o Tchudo, que é o atual primeiro-ministro e tal. E ele fracassou, assim, de uma maneira, assim, monumental, tal. Ele subiu muito rápido, ele fracassou muito rápido, ele conta toda a história dele e tal. E um episódio ali do livro que me chama a atenção e é um pouco do que eu vivo hoje também é que boa parte do tempo alocado entre os políticos é pra discutir política, é pra fazer política e não políticas públicas, né? Então, boa parte das pessoas que estão envolvidas na política vem a política como um fim em si mesmo, né? E, na verdade, assim, eu até separo três grupos, assim, que eu reconheço de políticos. O primeiro é dos jogadores, que é um dos caras que gostam da política, do jogo político. O cara que, pô, quer saber quem tá... do jogo do poder. Quem tá brigado com quem, quem tá aliado com quem, quem que vai disputar, qual eleição pra quê e tal, essas coisas. E por volta aí de 15% dos políticos são assim, gostam disso mesmo. Aí tem um grupo bastante grande aí de uns 75% dos políticos que eu, assim, identifiquei e tal, que eu chamo de aproveitadores, que é a galera que, basicamente, usa a estrutura que tem da política e as oportunidades, né? E as influências que tem, o poder que, tem, pra extrair algo pra eles mesmos, né? Então, pra eles, assim, não importa tanto, assim, o jogo político, quem tá brigado com quem, quem tá aliado com quem, tudo mais. Mas o que importa é que com a estrutura que ele tem, com aquilo que ele tem, ele consegue tirar algo pra ele. Então, rachadinha, desvio de emenda parlamentar, enfim, fazer algum tipo de pressão pra alguma empresa, pra algum setor, ganhar dinheiro de lobby ilegal e tudo mais, né? Então, esse é o tipo de comportamento de uma parte bastante significativa dos políticos que eu já vi e tal. e que, se não tivessem ali, não estariam em outro lugar tão bom, assim, muitos deles, assim, então, nossa, eu nunca imaginei que poderia ser um político e tal, e de repente eu tô aqui e tal. Então, assim, talvez esteja meio desequilibrado, assim, talvez dos jogadores sejam um pouco mais, né? Uns 25%, e aí você tem uns 65% desses aproveitadores e o grupo pequeno, ali uns 10% de idealistas, né? Que tem gente de direita e de esquerda, inclusive. E tem os idealistas de esquerda que se implementasse aquilo que defende, implode o país, né? Então, assim, é um grupo muito pequeno de pessoas que, quem que são os idealistas? São pessoas que veem a política como uma ferramenta pra se atingir um fim, né? Pra mim, por exemplo, o indicador do meu mandato é o quanto que eu vou mexer no IDEB de São Paulo daqui a 10 anos, né? Quanto que eu vou mexer na taxa de aprendizagem dos alunos do estado de São Paulo daqui a 10 anos? Quanto que eu vou conseguir melhorar através do meu trabalho, assim, os números, né? e, consequentemente, quanto que eu vou ampliar de oportunidades pros jovens paulistas daqui a 10 anos? E eu me oriento através desses indicadores e não é fácil, porque você tem que passar barreiras e barreiras e barreiras de gente que não tá nem aí, porque o jogador e o aproveitador, tanto faz o que acontece com a sociedade, se piora, melhora, tal. Se tem o jogo político acontecendo, o jogador tá feliz. Se tem maneiras de se extrair algo do estado, né? Engenheiro e tudo mais, o aproveitador tá feliz. Então, é realmente um desafio muito grande. Eu acho que o Jantucco, enfim, ele é bem pragmático na análise dele, por ver que a grande maioria é assim, mas, né? Eu ainda acredito que dá pra gente conseguir fazer, trazer pessoas que pensem de uma forma diferente. Eu acho que boa parte das pessoas no novo são assim, né? Então, tem muita gente de outros partidos também que estão tentando fazer a diferença. Vou ser chato. Não é mal. Mas o estado não tem essa natureza de distribuir, de se apropriar das coisas dos outros e distribuir para aqueles que estão lá dentro dele? Há espaço para alguém idealizador fazer algo dentro desse ente que pra mim é naturalmente malvado? É naturalmente ruim. O estado, tipo, por exemplo, tu falou que política é para servir. Eu sou católico também, eu entendo, eu acredito que a liderança tem que servir, o líder tem que servir, mas eu não acredito que o líder político sirva para servir. Sirva para servir. Eu não acredito da forma como a gente seleciona esses políticos, né? Também. Mas existe uma forma que um dia tu vai conseguir um político que sirva de verdade e não só se aproprie? Ah, acho que assim, depende muito do... O que se apropria tem muito mais incentivos para chegar lá e não se apropria. Muito mais. Porque o idealista, ele, se ele não consegue ver impacto no trabalho dele, uma hora ele desanima e desiste. Então, por exemplo, eu estou com uma úlcera no estômago e, pô, essa foda, entendeu? Tipo, o impacto é a nossa saúde, o impacto é realmente muito duro, é um ambiente muito, muito duro para quem quer fazer a diferença. Mas eu acho que se a gente desistir aí realmente vai ser isso aí que você está falando, entendeu? Como já foi e por muito tempo, entendeu? Então, assim, eu acho que o que a gente está tentando fazer é uma mudança bastante brusca, assim, que vai demorar um tempo muito grande, né? Eu acho que para a gente conseguir ter pessoas que de fato sirvam, a gente precisa de um redesenho de modernização do Estado brasileiro que depende de reformas. Então, por exemplo, uma coisa simples, assim, eu entendo essa sua visão, né, de Estado e tudo, né? Eu acho que o Estado em algum momento ele é importante, a existência dele é importante, eu não sou um libertário e tal, porque realmente, sabe, de onde eu vim e, cara, tem que ter algum tipo de suporte, de rede de suporte para quem está em situação de ter uma vulnerabilidade porque é onde realmente a gente é muito talentosa com zero oportunidade para se desenvolver e para conseguir. Então, assim, realmente tem problemas estruturais muito grandes, né? E você tem que dar um suporte ali para quem realmente está em situação de vulnerabilidade, mas tem que construir uma sociedade em que todo mundo tem oportunidade para se desenvolver e a partir daí o mérito fala mais forte e as pessoas, através dos seus próprios talentos, esforços, vão chegar onde sonham e por aí vai. Agora, o que eu acho, assim, né, para isso, o que seria essa modernização do Estado? Seria um Estado muito mais enxuto, focado naquilo que é realmente importante, nessa base aí de sustentação aí, então, por exemplo, educação, saúde, envia muita parceria, um foco muito maior nisso, uma simplificação, sabe, redução de agências, de privatização de tudo e também, por exemplo, uma reforma administrativa muda a lógica do funcionalismo público do país, entendeu? Então, uma reforma administrativa de verdade, isso já despiora, uma folha fala, despiora bastante a atuação do Estado, então, por exemplo, hoje, um funcionário público que não é engajado, não é comprometido, que não aparece para trabalhar, muito dificilmente ele vai ser desligado, ele vai ser demitido, muito dificilmente, isso tem que mudar, essa lógica tem que mudar, você tem que começar, a lidar com recursos humanos de uma forma diferente e alinhar os incentivos para que as pessoas busquem resultados, e uma reforma administrativa poderia atingir esse fim, óbvio que não vai acontecer agora, porque a gente tem lideranças políticas que não estão nem aí para isso, mas em algum momento isso pode acontecer, eu acho que um outro ponto importante é como que a gente escolhe as pessoas que representam a gente, será que são de fato lideranças políticas, de verdade, elas inspiram lideranças nas pessoas que votam nelas e tal, ou não? ou é por venda de voto, conveniência e tudo mais, então que tipo de reforma a gente pode fazer para tentar melhorar a qualidade das pessoas? E do meu ponto de vista é, ah, eu sou contra a existência do fundão eleitoral, mas dado que ele não vai ser extinto, por que não criar critérios claros para a utilização dos recursos, né, mais de 90% do fundão eleitoral, por exemplo, vai para a reeleição, né, então se você estabelece uma regra, todos os recursos alocados cada um dos partidos para candidatos a deputado federal tem que ser igualmente distribuídos para todos os candidatos, então assim, isso por exemplo já diminui as desigualdades de competição, né, desse ambiente completamente não competitivo que é uma eleição política, né, então, enfim, a gente precisa de algumas mudanças de regras, de transparencia dos partidos, de governança dos partidos, algumas mudanças de regras, assim, eleitorais, muito simples e que podem mudar bastante o ambiente, óbvio que quem vai fazer essas mudanças são as pessoas que vão ser prejudicadas, então a dificuldade de passar elas é muito maior, mas também depende de uma evolução de estágio civilizatório, né, a gente é um país em que boa parte da população, tipo, país pobre, né, e que boa parte da população, cara, trabalha muito, teve poucas oportunidades de estudo e nos finais de semana também está trabalhando, então não descansa nunca, está fazendo o bico aqui, está limpando a casa, está consertando alguma coisa em casa, assim, não descansa, cara, não para, então assim, está pensando só no imediato, no urgente e não naquilo no longo prazo, não consegue pensar no longo prazo, quem não pensa no longo prazo, sabe, vai ter os incentivos só para o dia seguinte e a gente tem, não sei, ao longo do tempo acho que isso vai mudando, vai evoluindo, com acesso à informação também, enfim, eu sou esperançoso, assim, eu acho que daqui a 30 anos a gente vai estar muito melhor do que a gente está hoje, vai ter evoluído muito mais e a qualidade das nossas lideranças vai ser muito melhor, mas daqui a 10 eu já sou pessimista, então acho que vai piorar e depois melhorar. Não discordaria, talvez de nada do que tu falou até agora, mesmo, eu sou libertário na área capitalista, quero que o Estado imploda, eu odeio o Estado com toda a minha vontade, mas eu entendo que, tipo, existe uma priorização sobre o que fazer, por exemplo, eu sempre falei para os meus amigos liberais que falavam mal do Bolsa Família, eu super entendo, eu acho errado dar dinheiro para as pessoas sem elas necessariamente trabalharem por aquilo, mas é a última coisa que eu cortaria do orçamento, não vou começar pelo Bolsa Família, eu começaria pelo Bolsa BNDES, eu começaria onde... Salários dos juízes. Salários dos juízes. Tem um dado muito interessante, inclusive, Pux, que é o... Acho que é um dado de um estudo do próprio Ministério da Economia de alguns anos atrás, que ainda era Ministério da Fazenda e tal, que um terço da desigualdade do Brasil, desigualdade social, que a turma da esquerda reclama bastante, que no final de contas é um sintoma, não é um problema, o problema é a pobreza e tal, mas um terço da desigualdade social no Brasil é gerada pelo Estado, é gerada pelo Estado, por conta da maneira do funcionalismo público, das regras do funcionalismo público, por conta de regras absurdas, por exemplo, benefícios fiscais para grandes empresas, empréstimos subsidiados para grandes empresas, a IBNDES, que você falou, por conta, por exemplo, do ensino superior no Brasil, que é uma das coisas mais regressivas que existem, o cara estuda na escola particular para depois ir em faculdade pública para estudar com o recurso ali, que é todo pago pela base da pirâmide da população, eu entendo porque tem um milhão de razões para se odiar o Estado, e eu também odeio essas coisas, a gente tem que mudar, entendeu? Agora, se a gente conseguir anular e mudar e despiorar essas coisas, eu acho que a gente avança bastante. Os outros dois terços, um terço é causado pelo Estado, os outros dois terços é pelo governo. mas deixa eu voltar o ponto a dizer, tá, isso, então assim, a gente, nós concordamos, digamos, em várias coisas, nós, e eu até diria assim, as pessoas que querem mudar esse sistema num sentido de liberalizar ele, de alguma maneira, né, e daí pode-se entrar em discussão sobre o que é que está liberalizando, se determinada coisa é uma liberalização ou não, mas daí entra a realidade política, realpolitik, e daí a dúvida é, não existe uma necessidade de um pragmatismo onde tu vai justamente elencar as prioridades e fazer acordo com aquelas pessoas que são necessárias para tu fazer passar o negócio, e daí um exemplo prático disso, né, quando eu vejo o posicionamento o teu e de outras pessoas do novo em relação ao governo Bolsonaro, eu também tenho inúmeras críticas, e a gente poderia também ficar aqui 300 horas, e obviamente tu fica bem à vontade de falar aquilo que tu acha que é as coisas piores, o que tu acha do Bolsonaro, mas tipo, o governo Bolsonaro eu acho extremamente prejudicial, mas eu vejo que muitas das pessoas que estão apoiando o governo Bolsonaro por variadas razões, são pessoas que querem o mesmo direcionamento de Brasil que nós três estamos aqui falando, de uma liberalização de reformas, e daí tipo, quando eu olho um posicionamento onde se tira, tipo, se o cara apoia o Bolsonaro, enfim, se ele não é um, se ele não está nem se posicionando contrariamente ao Bolsonaro, ele é naturalmente bolsonarista, e logo ele está jogando contra, é tipo, daí tu, se cria, a gente para de discutir aqui as coisas que a gente quer reformar o Brasil, e a gente passa a discutir agora entre nós, e surge de novo no ambiente, no nosso ambiente populista de sempre, cresce aqueles que são anti-civilização, que é a esquerda, solista, petista, que a gente tem o histórico, e que dá para se dizer também, muitos apoiadores, talvez o Bolsonaro, dá para se dizer isso também, mas essa é a minha dúvida, onde é que entra o pragmatismo na política, na tua visão? Então, no dia a dia, na Assembleia, esse pragmatismo existe, a gente senta para conversar com outros partidos, a maior parte dos projetos que a gente vê tramitando, que de fato acontecem na Assembleia, são projetos que são de origem do governo, a Assembleia Legislativa, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, todas as Assembleias estaduais viram um carimbo de sim ou não para o governo, e geralmente o governo tem uma base forte porque ele oferece cargo, oferece linda parlamentar a mais, essas coisas, e aí isso meio que mata as discussões e mata a política, mas todas as oportunidades que a gente tem de tentar mexer em algum ponto de algum projeto que é muito ruim e que pode, sabe, ser anulado, enfim, a gente tenta e a gente faz tudo o melhor que a gente consegue para reverter e para despiorar as coisas, a gente é muito mais zagueiro e goleiro do que atacante na Assembleia, né, então, inclusive travando projetos ruins, a gente trava muito o projeto ruim, então, enfim, a gente acaba tendo um pouco mais esse trabalho e que, poxa, que é pragmático, é político e a gente está aprendendo, né, eu ainda estou engatinhando, né, como político e tal, acho que todo mundo do novo é muito imaturo politicamente ainda, dos mandatários e tal, todo mundo precisa de mais experiência para falar, não, eu sou um político maduro, né, então, ainda falta bastante, mas, enfim, eu acho que, cara, a gente sabe o diagnóstico do que precisa fazer para o Brasil para mudar o Brasil, tá, a gente tem nos últimos 20 anos, né, do começo dos anos 2000, quando o Lula sumiu até agora, a gente tem uma lista cada vez mais crescente, é que a gente não percebe isso, mas tem uma lista cada vez mais crescente de países que a gente não consegue apontar no mapa, tá, que estão se tornando mais ricos que o Brasil, né, eu cheguei para o Nádio dois anos atrás, visitar o Sudeste Asiático e tal, eu fiquei impressionado com a infraestrutura deles, que é melhor que a do Brasil, de várias regiões do Brasil, então, por exemplo, um país como, sei lá, Tailândia, sabe, como Vietnã, você olhar e falar, não, pô, infraestrutura de escoamento de produção, infraestrutura de deslocamento melhor que a do Brasil, caraca, sabe assim, eles, tipo, no começo da década de 90, o mundo inteiro patinava, todo mundo, pô, hiperinflação para um, inflação para outro, é, pô, o governo ditatorial, né, em um e outro também, não tinha democracia, não sei o que lá, e tal, tal, ao longo dos anos 90 e começo dos anos 2000, boa parte dos países começaram a entrar meio que nos trilhos, fazer aquilo que precisa fazer para se desenvolver, e o Brasil não, cara, o Brasil fez alguns avanços e tal, tá muito pontuais, mas fez muito menos em relação aos outros países, então, por exemplo, quando você olha, República Dominicana, Guiné Equatorial, Botsuana, sabe, os países, porra, o Iraque tem renda per capita maior que o Brasil, sabe, então são países que ficaram nos últimos 20 anos mais ricos que o Brasil, então a ideia que o mundo tem, que a gente tem hoje do Brasil, é que o Brasil é um país de renda média, baixa, mas é um país em desenvolvimento, se a gente continua do jeito que a gente está por mais 20 anos, por mais 10, 20 anos, a percepção do mundo vai mudar sobre o Brasil, o Brasil não vai ser mais isso, o Brasil vai ser um país pobre, tipo África Subsaariana, entendeu, e isso está acontecendo, porque tem uma lista assim, eu até posso passar para vocês depois, enorme de países assim, que você realmente não consegue apontar no mapa, assim, eu não consigo, e o que fala, caralho, essa porra desse país ficou mais rico que o Brasil, cara, isso está acontecendo, a gente não está percebendo, porque a gente não sente isso, a gente está naquela área, naquela faixa de renda, que a gente não sente isso, mas quem está lá embaixo sente muito, e quem empreende também começa a sentir muito, e quem não se conecta com o que está fora, não consegue perceber o quão sua vida poderia ser melhor, não percebe, porque é a análise comparativa, está todo mundo parado aqui, tu não sabe o quanto sua vida poderia ser melhor, é, cara, se assim, tipo, eu tenho um irmão que mora em Berlim, porra, outra história, assim, em Berlim, agora se você morasse até em outro lugar, cara, e outra, e a gente está prestes a uma quebra de barreira do mercado de trabalho absurda, porque no limite hoje, no mundo, se você consegue trabalhar de casa, você consegue trabalhar em qualquer empresa do mundo, entendeu? Então, cara, não era só mais para programador, para tecnologia como era antes, agora, meu, se você trabalha com marketing, nada te impede de buscar e disputar um emprego com uma empresa de pequeno pote de logística da Estônia, sabe? Isso pode, cara, e aí, essas barreiras vão começar a cair de uma maneira vertiginosa. De um lado, a gente é mais competitivo porque a gente tem uma moeda desvalorizada, mas a gente tem um capital humano de baixíssima qualidade, a gente tem poucas pessoas formadas para trabalhar em profissões sofisticadas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se não fizer reforma, a gente sabe quais são as agendas, a gente está discutindo reforma tributária no dia seguinte que a Constituição foi aprovada. O Raul Lee estava lá falando já de reforma tributária, cara. É fogo, cara, e a gente não bota para frente. E é difícil, precisa de liderança. Então, por exemplo, reforma administrativa, que no meu ponto de vista é a reforma mais importante do Brasil hoje. O Brasil tem 12 milhões de funcionários públicos, cara. Todo mundo tem alguém na família, algum amigo que é funcionário público. Todo mundo, sem exceção. Então, assim, o cara que vai fazer uma reforma administrativa, as lideranças que vão empurrar uma reforma administrativa, vai comprar briga com virtualmente todas as famílias do Brasil, com pelo menos um membro de todas as famílias do Brasil. Isso é um troço muito foda. Você só faz isso se você tem uma convicção enorme de que isso é importante, que isso vai mudar as próximas gerações. E que, por mais que isso, tipo, te faça extremamente impopular, lá na frente, você fala, poxa, cara, se não tivesse feito isso, o Brasil seria outro. E, de fato. Então, e a liderança para essas reformas não acontece no legislativo. Mudanças estruturais não são lideradas pelo legislativo, porque ali o custo é dividido entre todos e o benefício não existe. O benefício não é visto porque ninguém é protagonista. Então, assim, não existe benefício e só existe custo. Então, o legislativo nunca vai liderar uma reforma da administrativa, por exemplo. A da previdência foi liderada pela sociedade. Porque a sociedade fala assim, não, chega, as contas vão fechar, se não fechar, vai quebrar tudo, faz aí. aí o legislativo foi lá e fez. Mesmo com a ausência de liderança do executivo, uma coisa muito pífia. O que seria ideal? A gente ter um presidente, porque a liderança é do executivo, que vai em rede nacional, em horário nobre, e fala assim, olha só, o negócio é o seguinte, pessoal, precisamos acabar com os privilégios do funcionalismo. Não sei o que e tal. E isso, precisa. E eu vou fazer isso, vou gastar capital político e eu conto com vocês. Não sei o que e tal. Tem que fazer isso, tem que liderar, cara. Quando que o Bolsonaro vai fazer isso? Quando? O cara é corporativista a vida inteira, o cara votou contra todas as reformas nos últimos 30 anos. O cara, assim, não tem como, não tem como. E outra, só não vê quem não quer. Olha, essa é ontem, antes de ontem, a pesquisa da XP, com um parceiro... Estamos gravando no dia 19 de agosto. É, que cara, tipo, só não vê quem não quer. O Bolsonaro está trazendo o Lula de volta à presidência. Está trazendo o Lula de volta à presidência. Tipo, você vê no gráfico ao longo do tempo, todo mundo que não sabe em quem votar ou não respondeu a pergunta, o gráfico caindo, caindo, caindo. Assim, tem quatro opções. Não sabe e não respondeu. Lula, Bolsonaro e outros candidatos. Quem não sabe, tal, tal, tá lá, tipo, 40, 50%, tá caindo. Vertiginosamente. Outros candidatos, anos dela lá, não sei o que, 15%, tá caindo hoje, tá 6%, cara. E aí, Bolsonaro, estagnado, 22, 25, 22, 21, tal, naquela basezinha, tal. E o Lula, meu, skyrocketing, assim, sabe, tipo, decolando, pegando todos os swing votes, assim, que é os indecisos. E segundo turno, abrindo a boca do jacaré. É, tipo, o Bolsonaro caindo como intenção de voto pra segundo turno contra o Lula e o Lula decolando, sabe? E o pior, o único cara que perde pro Lula segundo turno é o Eduardo Leite, que é um dos caras que o pessoal tá tendo pra apostar como terceira via. Então, assim, tá muito difícil, sabe? Ele vai trazer de volta. Diferente do Bolsonaro, né, que tem um nível cognitivo, tem uns estudos de nível cognitivo, né, que vai de 0 a 7, tal, então nível 6 é Steve Jobs, que é um cara, pô, genial, tal, não sei o que. As pessoas são, tipo, nível 2, a maior parte das pessoas são nível 2 mais, 2 médio, tal. O Bolsonaro é um nível 2 baixo, um alto. Um cara realmente, intelectualmente, muito limitado. O cara é burro mesmo, assim, sabe? Você fala assim, olha só, Bolsonaro, ideia simples, ele não vai conseguir entender, não vai conseguir absorver as informações. É um cara muito limitado, burrão. e o Lula é um nível 4, é um nível 4, 4 baixo, 4 médio, pelo menos. E isso já tá no topo 0,5% da população. Ele é um cara que, apesar de ter valores horríveis, esse é um cara extremamente mal-intencionado, devia estar na cadeia, um cara esperto, um cara inteligente, e ele consegue se reeleger. Então, cara, se prepara pra mais 10 anos de populismo aí. E um cara como ele, no final da vida, né, porra, porque o cara já é velho, não, assim, o cara se elege presidente pro terceiro e depois quarto mandato, o cara não tem mais o compromisso que tinha quando tinha 50, 50 e poucos anos de idade e tava se elegendo pra primeira vez. Então, vai ser assim, tanto o Lula ou o Bolsonaro eleito, pro segundo turno o Bolsonaro, ou pro terceiro mandato aí, o Lula, destruição institucional, uma velocidade fortíssima. E pior, o Bolsonaro ajudou o Lula pra caramba, porque botou André Mendoza no STF, botou o Cássio, Nunes no STF, que são caras que já tem ligação histórica com o PT, né? Enfim. Triste. Em 2012, 13, quando eu conheci as Ideias da Liberdade, participei das assinaturas do Novo, como eu falei, uma das coisas que o Novo me chamava a atenção era o trazer ideias pro debate, botar ideias dentro da população brasileira, como uma proposição. Vamos botar ideia, porque ideias é que vão fazer com que o voto surja depois, entendeu? Primeiro tu bota ideia, primeiro tu bota alguma solução pra que aquilo seja um incentivo rentável para o mercado do voto, que é o político, ele busca o voto, seja suficiente pra que ele defenda aquilo, porque ele vai ganhar voto. Então primeiro tem que mudar as ideias. O Novo, pra mim, era uma proposta muito forte disso. Daí a galera do Novo participou do impeachment da Dilma, com uma proposta de ideias, porque existiam ideias, não era Dilma o problema, não era PT o problema, era ideias, era proposição de ideias. E eu vejo o Novo hoje como o melhor projeto que tem no Brasil ainda. Sem dúvidas? Sem dúvida. Frase de Winston Churchill da Silva, como eu já falei nos outros episódios. O Partido Novo é o pior partido de todos, exceto todos os demais. E é por aí mesmo. Porque ele tem vários defeitos. Tem vários defeitos. Vários defeitos. Um desses defeitos, que pra mim emergiu demais nos últimos meses, ele tá me incomodando muito. Eu nunca fui filiado, eu coletei assinaturas, tenho vários amigos dentro do Novo, mas eu nunca fui filiado, nunca fui de algum quadro. Tem me incomodado muito essa coisa personalista do Novo, ultimamente, contra o Bolsonaro. Tá completamente personalista. Porque assim, eu, como um cara que gosta do Novo, gosta do projeto, eu gostaria que o Novo estivesse propondo projetos, foda-se. Ferre-se. Entendeu? Eu não quero que o Novo proponha... O Bolsonaro é um imbecil, um completo retardado, todo mundo sabe disso, isso tá escarado na cara de todo mundo que tem dois neurônios, consegue ver isso, sabe? Deveria estar tocando projetos e consolidando, aglutinando pessoas pra tocar um negócio. Só que o Novo virou sectário, ao meu ver. Muito sectário nos últimos meses. Tá começando a expulsar pessoas porque estão um pouquinho enviasados, aí esse cara não se mostra ultra, ultra contrário ao Bolsonaro, porque o cara não quer se posicionar. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Sim, é, exato. Eu entendo que esse é o cenário que a galera tá olhando, mas qual que é o meu racional? E que eu acho que o Novo tá fazendo, assim, tá finalmente começando a tomar algumas decisões mais duras, mais importantes. Vamos lá. A gente é de ideias, só que as nossas ideias foram sequestradas. O maior embaixador das nossas ideias hoje no Brasil é o Bolsonaro, que não tá nem de perto, próximo de... Quais ideias? O Bolsonaro pegou do Novo. Pô, olha a campanha dele. Mas ele não entregou. É fácil que ele não entregou. Então, ele não entregou. O Novo segue com a bandeira, o Novo segue com a bandeira caminhando. Então, segue. Então, esse é o primeiro ponto. Se você perguntar pra um brasileiro ali, vai lá pro Maranhão, pergunta pro brasileiro, ah, quem que defende ideias liberadas no Brasil? O cara vai falar Bolsonaro. Nunca, o cara nem sabe que o Novo existe. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, a gente sempre é conhecido com base nos posicionamentos ligados ao governo. Todo mundo sabia que o Novo era oposição ao PT, enfim, do governo Dilma e tal. Todo mundo sabia. Sabe? Era um negócio muito simples. E se as pessoas não soubessem se o Novo é oposição ou próximo ao PT, provavelmente elas não teriam uma aderência ao Novo, que é o que aconteceu com o PSDB. O PSDB fez uma oposição tão lixo nos anos do PT, que as pessoas não sabiam se eles eram oposição ou se eles eram aliados. Porque eles jogavam aquele joguinho político lá e tal e se aliavam muitas vezes ao PT. Assim como eu vejo na Assembleia, o PT se aliando ao PSDB. Não foi um erro do Novo isso? Não foi um erro do Novo isso? Se botar... Entrou aqueles caras que eram completamente contra o PT, só que não tinha proposta de ideia nenhuma? Ele não deveria ter se colocado como uma proposta de valor? É porque antes era mais fácil. É, então assim, tem erro de seleção. Claro que tem. Qualquer empresa do mundo que faz seleção de funcionário também erra. A questão é, o nosso processo seletivo era ruim, hoje está melhorando, não sei se ainda é bom, mas tem que melhorar cada vez mais, porque a gente também é meio que uma startup na política. Agora, a questão é a seguinte, todos os partidos são reconhecidos com base nos posicionamentos. As pessoas, para criar uma ideia do que é um partido político, elas entendem, ah, tá bom, mas quem que é o MDB? O MDB é aquele partido que se alia com quem está no poder, as pessoas têm essa ideia. Quem que é o PT? O PT é aquele partido que se posiciona, sabe, que é a esquerda e tudo mais, e posiciona aquela forma. Branding input. É, e isso é, e o PSDB em 2018 se fodeu, se ferrou, né, desculpa, não francês, mas ele se ferrou, por quê? Porque ele não passou de uma maneira clara onde ele estava. Ele não fez um trabalho bem feito como boa parte do eleitorado esperava, que era a sua posição ao petismo e tal. Então, assim, e eles tomaram na cabeça. As pessoas vão conhecer o novo da mesma forma. Como que o novo era em relação, o novo, assim, é muito óbvio, a gente não precisa nem falar, a gente fala mais das ideias, porque é tão óbvio que o novo é contra o PT, que não precisa nem falar. Agora, diante de outros governos que têm outras vertentes, mais de centro, mais de direito, mas como que o novo se posiciona? E esse posicionamento tem que ser sempre claro, porque eu não tive 183 mil votos, assim, porque eu sou conhecido, famoso e tal, eu não sou, entendeu? Muita gente fala assim, não, eu gosto do novo, eu gosto das ideias, eu gosto do posicionamento, porque a ideia se transforma em posicionamento sempre. Se a ideia não se transformar em posicionamento, ela não se sustenta, tá? A ideia vira posicionamento. Se você fala assim, não, eu sou, liberando a economia, e na hora de se posicionar, você é negligente com um projeto que cria benefício fiscal, entendeu? Você fala, opa, pera lá, entendeu? É ideia ou não é ideia? Porque a ideia tem que se transformar em realidade. Então, o que que acontece? Quando você não dá clareza, e tem gente que gosta do Paulo Guedes, tal, né? Eu não falo nem em Bolsonaro, porque entendo que boa parte das pessoas não gostam do Bolsonaro. talvez o outro do novo goste assim e tenha assim uma proximidade até na física maior que o Bolsonaro, tá? Na física ou... É, na física. Tem gente que conhece, mesmo, que é próximo. Agora, tem gente que, tipo, a maior parte fala assim, não, Bolsonaro é um ser bastante limitado intelectualmente e tudo mais. Boa parte das pessoas entenderam isso. Mas ainda fala, não, o Paulo Guedes, eu acredito ainda em reforma. Cara, não vai ter reforma, não vai ter, não vai ter. Na minha leitura, na minha experiência política, não tem como ter. Primeiro que a gente está no segundo bienio que já está todo mundo olhando para a eleição. Segundo que não existe convicção de reforma. E, pô, chamar a reforma de deputada é isso que veio aí, pelo amor de Deus, cara. São mudanças de algumas regras que diminuem a compatibilidade do Estado, que pioram ainda mais a situação, que não resolvem o problema de ser um sistema regressivo e complexo, que não propõem neutralidade de deputada, que não simplifica. Então, assim, não é uma reforma. E não vai ter reforma. Então, e é isso que a gente precisa, que a gente defende. Nós como liberais, cara, se não reformar o Estado brasileiro, se não simplificar as coisas, se não, não vai, o Brasil não vai mudar. Então, ele sequestrou as ideias, a gente não tem clareza do nosso posicionamento, do nosso posicionamento, porque algumas lideranças políticas do Novo e porque muitos filiados também estão cada um para um lado diferente. E o maior ativo que eu tenho, que a gente tem no Novo, é a marca do partido. É a marca. É o que eu disse, eu não tenho 183 mil votos. Tem muita gente que fala, pô, goza o Novo, vou escolher alguém ali dentro, escolher o Daniel José. Entendeu? Por quê? Porque a marca do Novo era uma marca que as pessoas queriam. Quando você não tem clareza de posicionamento, você perde isso. E o pior, para mim, não é nem isso, porque essa é eleição 2022. Eu não estou olhando para 2022. Se o Bolsonaro fosse, tivesse 90% de aprovação em São Paulo, que é onde, pô, eu vou buscar voto, tal, não sei o quê. É o meu Estado. E em 2022, e eu tivesse que escolher onde eu vou defender, sabe, será que eu vou abrir mão, assim, de bater no Bolsonaro por conta da minha eleição, tal, tal, tal? Cara, eu vou continuar defendendo aquilo que eu acredito. E eu vou continuar batendo no Bolsonaro, mesmo se isso trouxer um ônus político eleitoral significativo, inclusive me tirando do jogo. Paciência. Tipo, se a sociedade não quer escolher a ideia que eu tenho para defender, tipo, eu não vou mudar de ideia para que a sociedade me escolha, entendeu? Agora, o que eu estou preocupado como instituição, como partido, é como a gente vai ser lembrado daqui a 30 anos. Eu estou com essa pergunta, exatamente sobre essa frase, eu estou com uma pergunta para ti sobre isso. porque se a gente for lembrado daqui a 30 anos como um partido que não se posicionou de maneira clara com relação ao populista maluco lá do passado, quando o Brasil é um país de um estágio civilizatório, sabe, ainda muito atrasado e que evoluiu ao longo dos 30 anos, cara, a gente não vai ter moral para defender nenhuma das ideias que a gente tem e, pior, se o Bolsonaro daqui a 30 anos ainda for uma imagem respeitada, é porque o Brasil não deu certo, porque a gente, porra, virou uma zona, assim, num nível, assim, talibã, entendeu? Mas, aqui eu acho que é uma questão muito vai de como é que tu interpreta que valores dá, que a valoração é subjetiva, é individual, cada um tem a sua escala de valores, só que eu enxergo quando as pessoas falam do Bolsonaro, os defeitos dele, mesmo os mais críticos, tem muitas coisas que eu concordo, mas eu não enxergo esse mesmo, pode ser que eu não esteja olhando o lugar certo, mas eu não enxergo esse mesmo tipo de posicionamento com as outras instituições extrativistas que a gente tem no Brasil, porque as nações fracassam, ao meu ver, não existe uma instituição mais claramente extrativista e maléfica no Brasil, depois do Banco Central, porque esse é sempre o número um, mas o número dois, STF, e o que o STF está fazendo, e daí tipo, eu enxergo muitas pessoas do Novo andando meio que de mão dadas lá com Ciro Gomes e companhia para derrubar o Bolsonaro, não, estão lá junto no pedido, é aí que está a questão, eu sei que não é o mesmo posicionamento, eu sei que vocês não têm o posicionamento do Ciro Gomes, vocês têm um outro posicionamento, mas na hora de derrotar ele, derrotar o inimigo político escolhido, justo, partido político que é para isso, ok, só que não tem o mesmo nível de incômodo com o STF, e ontem, que saiu a notícia do TSE, está analisando a possibilidade, além de já estarem cortando a monetização de canais bolsonaristas, se a gente está deixando que um órgão político, um órgão estatal passe a decidir quem é que pode ganhar dinheiro com a política ou não, ou seja, mesmo que eles digam que você pode fazer um negócio de forma gratuita e não ganhar dinheiro, logo não é censura, é óbvio que é censura, porque você está impedindo as pessoas de poderem trabalhar com aquilo que elas quiserem promovendo ideias, então, isso que me parece dois pesos, duas medidas, inclusive o Amoedo, se não me engano, ele teve posicionamento que ele defendeu o inquérito lá do ministro do Careca lá, que a gente não pode talvez nem citar o nome dele, porque é isso que eu olho o Bolsonaro, com todos os deveres, pelo menos eu não enxergo um risco assim, olha, dependendo do que eu falar aqui, o Bolsonaro vai me mandar me prender em casa, tipo, com o STF eu penso isso, então isso não, por que que não tem, estou errado, existe, vocês estão sendo equânimes nas críticas? Então, assim, eu acho que o STF tem um milhão de problemas, você fala assim, Daniel, você acha o STF bom? Nem é pau, nem é muito longe disso, inclusive tem que mudar seriamente critérios de entrada do STF, é inadmissível alguém se tornar ministro do STF, sem ser já um magistrado, para mim, isso é inadmissível, né, sem ter uma... Se eu não me engano, tem dois só hoje, atualmente, o resto tudo tem carreira de advocatice, assim, ou é procurador, ou é... sem ter um histórico avaliado tecnicamente, sabe, que tem um trabalho técnico comprovado ao longo dos anos e tal, sabe, então, assim, tem que mudar isso, sem dúvida, mas a gente tem também o tempo correto de discutir cada um dos problemas, cada um dos problemas, por exemplo, voto impresso, cara, por que que se discute voto impresso hoje? Por quê? Por que o Bolsonaro quer? Porque ele quer melhorar as instituições democráticas? Não. Porque ele quer diminuir a credibilidade do resultado de umas eleições e promover ali uma maior descrença e, enfim, enfraquecimento das nossas instituições democráticas. Então, isso é destruição institucional. Mas era uma ideia isso antes. Isso era uma ideia. Isso é uma ideia. Até dois anos atrás. Era uma defesa de ideias. E daí o cara está defendendo a ideia certa por motivos errados. Mas é muito inocente. É muito inocente você achar que o timing não importa. Não. Óbvio que importa. O político sempre vai ver o timing. O político é o animal do voto. Porque o objetivo de se discutir, por exemplo, o voto impresso agora é de destruição institucional e não de aprimoramento das instituições democráticas. Quando a gente discute isso agora, a gente tem uma cilada porque a gente não vai estar aprimorando o sistema. A gente vai estar enfraquecendo o sistema. Quanto mais a gente discute aquilo. Então, obviamente, eu quero que a gente tenha estudos e mais estudos comparativos para fortalecer o nosso sistema eleitoral. Eu quero isso e acho que isso é muito importante acontecer. Mas, óbvio, que a intencionalidade e o que está sendo realizado agora é promovendo uma destruição institucional. STF é exatamente a mesma coisa. Tipo, colocar uma fatia da sociedade e mirar no STF e todo mundo metralhar ali é uma forma de tentar enfraquecer a instituição do STF. É uma forma. Não é uma instituição extrativista? Em que sentido você acha que é extrativista? O STF ele está... Extrativista dos Nações Fracassas. É, não, sim. Mas ele... Não, não, assim, eu acho que hoje eu não acho que é uma... que eu posso falar porque é uma instituição inclusiva. E eu... Como eu já disse, né? Eu acredito que tem diversas maneiras que a gente pode... Ideias que a gente tem que levar pra frente pra aprimorar a instituição e fazer com que ela se torne cada vez mais inclusiva. Porque hoje o STF é extremamente político e muito pouco técnico. E eu reconheço isso e eu entendo isso. Agora, você no cenário atual de debates visando a destruição, sabe? A enfraquecimento das instituições, você dar corda pra isso, levar isso pra frente e engrossar o couro disso, você não vai ter o objetivo que você alcança, que é o fortalecimento das instituições, que é fazer com que o STF se torne uma instituição mais inclusiva. Mas você vai ter o contrário disso. Ah, mas deixa eu só... Porque isso serve ao interesse daquilo que o Bolsonaro defende, entendeu? Então tem, assim, as ideias, elas estão conservadas. A gente entende e a gente busca formas de debater e de aprimorar as nossas instituições. mas o timing e o objetivo que empurra as discussões no país tem, muitas vezes, são pra ter o objetivo oposto, que é o que está acontecendo. Eu concordo contigo que provavelmente o Bolsonaro não tem boas intenções, mas eu não entendo porque que é possível, porque que não é um problema tu criticar o Bolsonaro. Muitas vezes, não vocês aí, mas muita gente chama ele de genocida e tal, pessoas ignoram o significado das palavras, mas na hora de criticar o STF não tem problema. Daí, tipo, ah, não, daí é tu que está criticando a instituição, tu está atrapalhando no desenvolvimento institucional brasileiro. Mas, peraí, por que que tu pode criticar o presidente e não pode criticar o STF? Ou então, porque que tu é obrigado a criticar o presidente. Não a presidência da república, né? Não, porque assim, são coisas diferentes. Tá, mas se tu está personalizando... Uma coisa eu falo assim, não, a presidência da república é uma instituição. Mas o Alexandre de Moraes, quero falar do Alexandre de Moraes, quero falar do Barroso, por que que isso é um problema? Eu não acho que isso é um problema falar de cada um deles. Eu não acho que isso é um problema falar de cada um deles. Ele não está falando deles? Eu não falaria porque eu não quero entrar na narrativa do Bolsonaro, entendeu? Porque ele tem essa... esse objetivo que é de destruição institucional. Mas aí não se torna personalista. Tu não torna, tu está pegando, tipo, tu entra numa guerra sabendo que a tua bandeira vai ser sempre a oposta do outro. O outro vai te manipular de uma forma muito fácil. Tu vai ser sempre o oposto do outro, ele vai saber qual é o teu próximo passo. Eu não posso fazer somente aquilo que é contrário do Bolsonaro. Eu tenho que ter uma bandeira firme de ideias firmes. Eu tenho. Se o Bolsonaro está fazendo... E a gente mantém isso. Eu não estou falando de ti, estou falando do partido. Do partido. Sim, não. O partido está muito firme contra o STF. Muito firme. Não contra o STF, não. Contra os ministros esses que estão fazendo no Lambansa. Isso poderia ser muito... A gente pode criticar. Agora, a questão é a seguinte, a comunicação não é o que eu falo. É o que os outros entendem. É o que tu escuta, exato. É o que tu entende. É o que os outros entendem. Eu falar, mencionar hoje na minha comunicação STF, o que vai acontecer comigo? Talvez você está preso. Eu vou ser... Não. 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 Eu vou ser jogado num espectro político, entendeu? E num ambiente de sistema polarização, ninguém fica no meio. É igual você ter um ímã assim, dois polos ali de um ímã e tal, e você joga alguma coisa ali no meio. Cara, ela vai para algum dos dois lados. Ela não fica no meio. Ela não fica no meio. Ela joga ela para um dos dois lados. E você tem que controlar a sua comunicação para você se posicionar da maneira como você quer. E eu entendo que hoje a destruição institucional que o presidente Bolsonaro causa e propõe e empurra é muito maior do que a destruição institucional que possa existir por parte de membros do STF. E por isso, eu tenho que me posicionar de uma forma que eu seja compreendido naquilo que eu estou defendendo. Se você for ver, por exemplo, Brasília, bancada federal, bancadas federais de diversos partidos e tal, puxa a votação, por exemplo, do Kim Kataguiri e puxa a votação da bancada do Novo. É quase igual. É quase igual. Agora, olha a comunicação do Kim Kataguiri e olha a comunicação de outros mandatários do Novo. É completamente diferente. Então, é isso. É mais na comunicação. Quais são as ideias e a visão que você defende? As ideias, às vezes, são iguais, mas a visão de mundo que cada um tem é completamente diferente. Tão diferente quanto eu falar que o Bolsonaro nunca vai fazer uma reforma estruturante porque ele não acredita nisso e outro fala, não, mas ele tem o Paulo Guedes, então eu acredito que isso possa acontecer. E eu acho que essa pessoa está completamente errada, inclusive bastante inocente politicamente. Entendeu? Então, assim, as ideias... Eu acho que tu pode ter isso, Daniel. Assim, eu acho que tu tem... Eu sou muito feliz de ser um cara que sempre defendeu o Novo publicamente, sabendo que tem um cara com o teu posicionamento exatamente 100% do jeito que tu é dentro do Novo. Eu acho que tu pode ter. O Novo tem que ter caras que nem o Daniel José dentro do Novo. Eu sou... Tu tem que bater com o Bolsonaro, destruir, dar porrada, porque o teu posicionamento é o teu mercado de voto que ocorre e são as tuas ideias. Tu está sendo mesmo se não fosse o meu mercado de voto. Não, tu é coerente com as tuas ideias. Eu me fuder. Sim, tu está coerente com as tuas ideias. Porque eu acho que, assim, se a gente mudasse todo o STF hoje, o que que isso muda no Brasil? Não dá nada. Agora, se a gente... Não dá nada, sim, né? Depende de quem entra. Mas, assim, a chance é de piorar e muito baixa é de melhorar. E o que que vai acontecer com a cara do país daqui a 30 anos se a gente trocar todo o STF? Vai ser mais que meio que igual. Porque tudo aquilo que a gente precisa fazer de agenda, cara, desculpa, está no executivo. Agora, se a gente troca o Bolsonaro e a gente bota, sei lá, que seja o Dória, que seja o Eduardo Leite, que seja o Mandeto ou o Moro, cara, ou o João Moedo, que pra mim é o melhor de todos, a gente vira outro país. Vira outro país. Então, assim, é você escolher as suas brigas. O teu posicionamento é corretíssimo. Entrar uma briga de STF é vazio. Você que está falando do STF hoje, pra mim, é vazio. O teu posicionamento ok, cara. Eu acho bacana que o Novo, ao meu ver, lá no início, quando eu ajudei a fazer isso, era o Novo ser um grande aglutinador de pessoas. Teria tu e teria um outro cara que dentro da base dele tem caras do Bolsonaro e toca o barco todo mundo junto lá, tão abraçados. Mas o Novo, no momento que ele começa a ser sectário, dizendo que pessoas que não são publicamente oposição do Bolsonaro não vão ter privilégio ou alguma coisa dentro do próximo processo seletivo, cara, isso é muito sectário, velho, tá no perfil do Amoedo e eu vou postar isso. O Amoedo falou... Precisa de uma unidade, Júlio. Não, cara, não pode. Se fosse, tem que ser agregador, tem que ser pragmático, velho. Agora sim, se o governo fosse do PT, isso não ia ser sentido, porque todo mundo é contra o PT. Só que a maneira como a instituição é reconhecida é por base nos posicionamentos com relação ao governo federal, sempre, sempre, sempre. Tanto que a gente nem questionou isso na época da Dilma. Agora, quando é um governo que gera divergências ali e o problema é se fosse todo mundo, pô, se, sei lá, se a gente não... Se o nosso maior ativo não fosse nossa marca, ok, a gente sobreviveria, todo mundo sobreviveria, normal e tal. Agora, no novo, o maior ativo é a marca. E se não tem clareza, sabe, se você não sabe o que, por exemplo, a marca da Apple representa, você não compra a Apple. Você fala assim, pô, tem uns produtos aí que, tipo, tem um design fudido, usabilidade, meu, é fantástica. Agora, tem uns ali, cara, que, pô, um troço meio mal feito, a construção do produto é meio lixo e tal. Destrói a marca. Se você vai no, no, sei lá, num restaurante que é, pô, se que é Lafite, e aí lá... Mas qual é a marca? Qual é a marca, então? Cara, a marca é nossa. A marca, pra mim, eu como... A gente é uma instituição que defende, a gente é uma instituição liberal, a gente é uma instituição que defende a democracia, isso já entra, já entra o Bolsonaro na frente, já. Cara, você, hoje, passar o pano pra ataques do Bolsonaro à democracia, tá errado. Você não fala nada, tá errado. Tem que falar. Mas como que tu passa pano pra ataques do Alexandre de Moraes contra a democracia? Cara, como que o partido passa pano pra ataques do Alexandre de Moraes contra a democracia? E não, e é errado o passar pano. do Alexandre de Moraes da democracia? Ele calou a boca dos caras que não podem mais falar, os caras estavam falando, os caras estavam dentro do jogo. O principal é que ele é juiz pro ponto... Ele tá julgando o caso que ele mesmo, ele não pode iniciar. Isso é um ataque institucional absurdo. Ele tá invertendo a lógica do sistema. Quem é do Novo e não é oposição ao Alexandre de Moraes deveria estar fora do Novo. Na minha opinião, eu sigo essa mesma regrinha. Mas quem do Novo apoia essa medida do Alexandre de Moraes? Não, tem que ser oposição que nem é o Bolsonaro. Se tem que ser oposição do Bolsonaro, tem que ser oposição do Alexandre de Moraes. Mas ele tá falando uma coisa é o STF, outra coisa é a presidência da República. É, mas eu quero posicionamento público de todos os monatários do Novo. Eu quero posicionamento público de todos os monatários do Novo de que o Alexandre de Moraes é malvadão. Aí você entra na narrativa do Bolsonaro, aí você vira bolsonarista. Não, não é da ideia. A comunicação de novo. A comunicação não é o que você fala, é o que as pessoas ouvem. Sempre. Você tá afim de... Eu, Júlio. Você quer colar no bolsonarismo? Cara, aí já... Eu quero colar nas ideias. Eu quero colar nas ideias. Isso que tu deixou... As ideias... Todo mundo concorda 98%. Cara, se eu for falar com qualquer outro mandatário, afiliado do Novo, a gente vai concordar nos 98%. mas a maneira de navegar e a maneira de conduzir na política, na estratégia política vai ser diferente de cada um. É, isso é valor A votação do Kim é igual à votação da bancada do Novo, cara. Mas a comunicação é diferente. Eu acho que são... Eu discordo. Quais são as... O que você prioriza? O que você prioriza? E o que você acha que é mais importante pra, porra, mudar o Brasil daqui a 30 anos? E a marca do Novo precisa ter uma unidade. E chega uma hora que a gente, sabe, se passa sinal dúbio, a gente se enfraquece. Porque a gente fala assim, pô, as pessoas falam assim, pô, eu acho, eu acredito que o Bolsonaro seja populista. Por conta de evidências, tal, tal, tal. Todo cientista político vai falar que o Bolsonaro é populista. Ninguém vai falar que ele não é, tá? de, enfim, evidência, definição acadêmica do populismo, tá? Aí você vai lá, a gente defende o populismo ou não defende o populismo? Não, a gente não defende o populismo. Aí vai lá, o outro vai lá e, pô, janta com o Bolsonaro. Oepa! E o outro vai lá e fala assim, não, pô, só o STF, o STF, o STF e não fala nunca do Bolsonaro. Oepa! Entendeu? Aí fala assim, poxa, em quem que eu vou apoiar nas eleições daqui a 10 anos, sabe, nas próximas eleições, eu vou apoiar? Poxa, quem eu acredito? E se eu sou contra o populismo e no Bolsonaro tem gente que apoia de maneira indireta e que, enfim, fica perceptível o populismo, cara, eu não vou votar, já vou, já descarto esses caras. Eu vou pra quem é coerente. E aí, de novo, por isso que é difícil construir uma instituição política no Brasil. que todos os partidos que tenham alguma ideia de direita estão rachados. O DEM tá rachado, o PSDB tá rachado, olha a votação do voto impresso, olha os deputados federais do Rio Grande do Sul no voto impresso e olha o posicionamento do Eduardo Leite. Rachado! Todos, todos rachados. Então, assim, é difícil, é difícil, não é fácil passar essa unidade, mas eu acredito que é muito importante a gente passar ela. Eu acho que, eu olhando de fora também não sou filhado, né, eu acho que, tipo, as pessoas estão se matando aí, eu conheço amigos, estão rolando um estresse muito grande e eu enxergo, na verdade, isso, tipo, as pessoas têm valores diferentes, vocês têm um, esse lado do novo que tá, enfim, tá, esses dois lados do novo tem uma visão estratégica, que nem tu bem falou, tipo, qual é, não é nem o posicionamento em si, o fato é, tipo, como é que tá se comunicando, são dois posicionamentos distintos, não são conciliáveis e, beleza, um lado vai ganhar, o outro lado o partido vai expulsar. Mas a questão é a seguinte, o partido institucionalmente escolheu um posicionamento. Não, beleza, exato, tá, e daí assim, que é oposição ao governo Bolsonaro e favorável ao impeachment. Isso, exatamente. todo mundo do novo, como isso é um posicionamento do partido, se você começa a defender isso, o oposto, peraí, mas será que você tá no lugar certo? É, exato, o vai acontecer é que se o novo conseguir fazer isso, na verdade, vai conseguir, talvez expulse todos os candidatos que não pensam exatamente isso, não se posicionam dessa maneira, e, beleza, são diferenças de estratégia, a gente vai ver no longo prazo o que acontece em termos de votação, mas a minha dúvida, eu queria pegar a pergunta de patrão da Cláudia Idal aqui, quero muito ouvir a Tassi, ela quer ouvir justamente o posicionamento do novo em frente às liberdades individuais, ou seja, o novo, ou melhor, o Amoedo, foi super a favor do fechamento dos comércios, lockdowns, etc., durante a pandemia. Enfim, daí tem mais um comentário, mas essa é do, tipo, a parte do lockdown, ela não vai contra os valores do novo, de liberdade individual, e cada um com sua responsabilidade individual? Vamos lá, eu acho que tem uma ingenuidade por parte de muitos liberais, que existe uma maneira absoluta de você interpretar uma situação no seu ponto de vista do liberalismo. A evidência de que isso não procede é que teve várias votações que a bancada do novo veio rachada na Assembleia e em diversos outros lugares, porque diante de um problema você tem interpretações diferentes de como, sabe, as nossas ideias podem ser transferidas no posicionamento. Então, assim, dito isso, tem muita zona cinzenta. Se fosse tudo preto no branco era fácil. Mas lockdown não é? não é? Sim, sim. Agora, o que acontece? As pessoas em casa não é, Daniel? O que acontece? Sobre isso, não, não é, porque eu acho que se falar lockdown, o que significa lockdown? Tem um milhão de maneiras de fazer, tem um milhão de critérios não deixar o padeiro abrir a padaria dele. Então, tem um milhão de maneiras de critérios que podem ser utilizados. Eu acho que a gente vai olhar no futuro, olhar para trás e ver a maneira como foi conduzido por parte dos governadores a pandemia e na tomada de decisão sobretudo dos prefeitos, tal, da pandemia. e a gente vai achar uma série de erros. Eu, por exemplo, defendo a volta às aulas desde junho do ano passado, junho de 2020, junho, depois de três meses do início da pandemia. E por que eu defendo isso? Porque foi feita uma série de estudos, uma série de experimentos em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil, inclusive mais em 130 municípios do estado de São Paulo e viu que a abertura das escolas não aumenta a taxa de transmissão. Dito isso, tem que abrir as escolas, seguindo novos protocolos e com adaptações muito simples da realidade da escola. Basicamente, mudanças de processos internos e disponibilidade de álcool em gel e EPI. Muito simples. E verificação de temperatura das crianças ali na porta da escola, que é uma coisa que qualquer shopping tem. Então, assim, ali, erros grosseiros. Com relação ao comércio, se o objetivo é você diminuir o número de pessoas em circulação e tal, eu acho que existiriam outras maneiras de outras regras, outras, enfim, outras maneiras de se conduzir isso para se atingir esse objetivo. Você restringir o número de horário não é você, não é, por exemplo, no meu ponto de vista, você atingir necessariamente esse objetivo. Agora, você restringir o percentual de pessoas que podem estar nesses locais e, de repente, até ampliando o horário de funcionamento desses locais, poderia ser uma forma mais coerente. Poderia ser testado, se funcionou, procede, se não funcionou e não está sendo respeitado, restringe. Por quê? Aí tem uma concepção também que a liberdade individual ela não é infinita. Tipo, ela para na liberdade do outro. eu não posso usar a minha liberdade individual para matar outra pessoa. Eu não posso. E se eu estou lá e eu estou circulando e eu tenho o Covid e eu estou circulando todo lado de alguns idosos, sei lá, em algum estabelecimento, eu estou colocando sem saber ou até sabendo a vida dessas outras pessoas em risco. Então, tem uma sensibilidade que não é preto no branco e tem uma sensibilidade que é como você desenha a política pública. O voucher escolar, por exemplo, puxando para a minha área da educação de novo, o voucher escolar não necessariamente é um projeto bom. Depende da forma como ele é implementado. Depende da como a política pública é implementada. Então, assim, muitas vezes o debate é grosseiro. É uma coisa mal feita. E, obviamente, a comunicação é grosseira. As pessoas não têm paciência para ir até a página 2. E eu entendo isso. Por isso que o desafio de você comunicar uma medida de políticas públicas que, às vezes, dão a impressão de transpassar liberdades individuais, gera, muitas vezes, um debate que é extremamente superficial. Mas você ali, na posição de governador, na posição de um tomador de decisão, de um elaborador de políticas públicas, tem que ir em todos os detalhes e, enfim, rodar testes e avaliar impacto para ver se funciona e testar inovações o tempo inteiro. E eu acho que muitos dos governos foram meio preguiçosos nisso, sabe? Em testar coisas. Poxa, olha só, vou pegar a tal cidade, eu vou testar isso daqui, eu vou ampliar o horário de funcionamento, eu vou restringir o percentual, eu vou aplicar multa para quem se respeita e vamos ver o que acontece, vamos ver se funciona. Funcionou ou não funcionou, por quê? Tentar ver, entender e tal e até encontrar formas de você minimizar o impacto econômico que vai existir, porque se você não cria nenhuma regra para isso, você vai, no final de contas, viabilizar que pessoas usem o argumento da sua liberdade de ir e vir para matar outras pessoas, porque é isso que acontece. Mas as pessoas podem presumir, tem o risco lá fora, quando tu sai de casa existe o risco, é a escolha individual, pisado lá de fora, se tem um vírus que é mortal para ti especialmente, é uma escolha individual. Bota uma N95 na cara e está com o pau. Ou fica em casa. Ou fica em casa. Mas é que está. Quem pode ficar em casa? Pois é, mas... Eu posso fazer com que o padeiro não abra a padaria dele? Não, não, aí tem que ver, porque aí é tipo uma medida, isso daí está falando uma medida extrema. O cara fechar completamente que ocorreu no Brasil e em vários lugares, alguns lugares de uma forma mais extensiva ao longo do tempo, em outros lugares de uma maneira mais pontual, como uma medida de choque para reduzir uma situação que estava se tornando caótica em termos de saúde pública. Então tem que avaliar. Quem fez bem, quem fez mal. Como era uma bandeira que o Bolsonaro estava segurando, eu não podia defender a liberdade de fato de um padeiro abrir o negócio dele? Porque senão eu ia ficar como um bolsonarista. Não, inclusive eu critico várias medidas de pessoas que são... Não estou falando tudo, estou falando partido. O partido especificamente. Agora... O partido não se posicionou bem contra o lockdown. É política pública. É política pública. Então assim, no caso, por exemplo, de São Paulo, que passou ali, sei lá, os dados estavam extremamente de contaminação e de uso de leitos de UTI e tudo mais, extremamente perigosos, extremamente alarmantes. Faz sentido eu pegar duas semanas e fechar tudo? De repente faz. Ali a escolha do formulador de política pública. De repente faz. Agora, faz sentido fazer essa medida por três meses seguidos e tal? Não faz, no meu ponto de vista. Não faz. E, de novo, faltou testes. Faltou avaliação comparativa com outros países. Faltou tentativa de inovações para conseguir obter o resultado minimizando o custo econômico. Algum custo econômico vai ter. Porque, no final de contas, são trade-offs que a sociedade vai ter que escolher. E você pode falar assim, pô, foda-se as outras pessoas. Foda-se se a minha avó vai morrer, se a avó do outro vai morrer. Foda-se. Agora, o que importa é que o negro não perca emprego, tal, tal. Sempre tem ali uma dualidade. Mas reflete também o que cada um escolhe como prioridades e como valores ali. Entendeu? Então, assim, tudo bem. Vai ter alguém que vai falar assim, pô, o que é muito curioso, cara, que eu acho que é muito foda do governo Bolsonaro, que ele errou em todas as frentes. Ele bateu nos governadores no fechamento dos comércios, mas ele não defendeu a volta às aulas nas escolas. Então, assim, ele não entrou nessa disputa. Ele não defendeu. Ele ficou quieto. O Ministério da Educação não deu absolutamente nenhuma orientação. Então, assim, falta coerência em todos os lados. Em todos os lados. E, obviamente, é uma situação de caráter úrico e que vai ter imprecisão de informações em boa parte da tomada de decisão. Então, assim, eu acho que é muito fácil você estar lá. Aquela coisa do... Tem um discurso de 1910 do Theodore Roosevelt que ele fez em Sorbonne, lá em Paris e tal, que ficou muito famoso por um trecho que eu acho que é muito bom, que chama O Homem na Arena. Não sei se vocês já viram. Tipo, assim... Fala aí. Depois dá uma olhada. Eu não vou saber depois. Mas o contexto, assim, do que do... O contexto é o seguinte. Não importa quem está comentando. Não importa quem está na arquibancada. Sabe? Porque o que você fala, o que você faz não tem impacto. O que importa é quem está na arena, cara. Quem está ali, meu, com poeira, sangrando e, pô, lutando contra o adversário. Isso importa, né? Porque o cara que só comenta, o cara que está fora, é fácil falar. Pô, sim. Pô, é... 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 Lockdown é uma merda, entendeu? E, pô, todo mundo que defende isso em alguma parte ou totalmente, está totalmente errado. Foda-se. É muito confortável isso. Agora, se bota no lugar de quem está ali tomando decisão. Você faria isso? O que você faria? Quais seriam as consequências do seu ato? Será que você seria... Teria toda essa convicção que você tem? Ou você buscaria, falar, poxa, não, pera lá. Vamos avaliar cenários diferentes, vamos levantar dados e tudo mais. Sim. Como é que você agiria? Então, assim, será que você está sendo... Ao falar, pô, lockdown é uma merda e foda-se. Será que está sendo... Você está sendo honesto intelectualmente? Ou não? Eu acho que se você é liberal e você defende a responsabilidade individual e que cada um decida sobre a sua vida, você entende de um ponto de princípios, de direito natural que seja e não consequencialista, de que cada um toma a decisão que quiser em respeito da sua vida. Quer abrir com o risco de covid? Quer sair da rua e correr o risco de morrer? É idoso? Beleza, escolha individual. Não é isso que o liberal defende? Que o indivíduo está acima do coletivo? Não, essas são sempre as ideias, mas as ideias sempre têm aderência à realidade. Por isso que eu olho, por exemplo, para a escola austríaca e eu falo, bacana, ela dá orientações filosóficas sobre aquilo que a gente deve priorizar. Mas, meu amigo, se você elaborar política pública com base nisso, você vai fazer atrocidade. Atrocidade. Por quê? Porque você tem que sempre entender como a realidade funciona. E, muitas vezes, aquilo que você entende, a sua intenção, ela bate na realidade e o oposto acontece. Por isso que eu sou muito mais escola de Chicago. Tem que olhar, tem que estudar. Não, vamos abrir esse debate que nós já levamos três horas e eu posso discutir para quarenta horas de escola austríaca versus Chicago. Tem que ter aderência à realidade, cara. Não, tudo bem, a gente discorda. Se eu elaboro a política pública, se eu elaboro a política pública, eu tenho que entender se aquilo que eu tenho como intenção vai acontecer na realidade depois de que aquilo se torna uma política pública. Aquilo que é implementado e toca o mundo real. Então, por isso que eu sou sempre, tem que estudar as evidências, tem que fazer experimentos. E por isso que eu falo, poxa, por conta de muitas vezes debates só em princípios e ideias, a gente restringiu a possibilidade de ter estudos muito mais profundos. Então, por exemplo, na educação teve. Fez o estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, em 131 municípios do interior de São Paulo, que viram que voltaram as aulas antes do resto dos municípios e que fizeram avaliação e viram que a taxa de transmissão daquelas cidades, daqueles locais, não aumentaram por conta da volta às aulas. Qual que é a consequência imediata? Abre as escolas. Abre as escolas. Entendeu? É evidência. Agora, se o resultado fosse o oposto, olha só, a abertura das escolas triplica o número de transmissão nas cidades, então, pera lá. Vamos ver se dá para abrir até o certo ponto, sabe, um percentual menor de alunos com revezamento maior dos alunos e tal. Vamos ver se os professores que vão ter que dar aulas têm que estar fora do grupo de risco e não conviver com pessoas do grupo de risco. então restringir ainda mais para não colapsar um sistema público-saúde que a gente tem. Então, isso são as escolhas de cada um, mas dependem das evidências. Entendeu? Se o vírus falasse, poxa, se a gente não tivesse feito nenhum lockdown de nada, nenhuma restrição, continuasse tudo normal, na realidade brasileira, em que dois terços dos idosos moram com o resto da família, que é diferente da Suécia. Na Suécia, o pessoal foi lá e soltou, e quais foram os resultados econômicos da Suécia? Será que a Suécia teve um desempenho econômico muito superior ao resto dos países? Não, porque a economia é uma cadeia global. A escolha do porra de Taiwan, de outros lugares, impactam diretamente nas escolhas aqui, no impacto econômico aqui, porque a economia não é assim, fechada, não é só Brasil no conversa com o resto do mundo, não é. Então, as decisões dos outros países já impactam a economia brasileira. É uma falácia você achar, se a gente não tivesse feito nenhum lockdown de nada e tal, o nosso crescimento econômico seria muito maior. Será? Isso não está no jogo aqui, isso não é utilitário, pelo menos do meu lado. Para mim, o meu jogo é saber que a escola tem total aderência à realidade quando diz que eu sou dono da minha própria vida. Isso, ninguém consegue me refutar. E isso, a escola de Chicago passa por cima dizendo que eu não sou dono da minha própria vida e da minha própria propriedade. Então, isso é aderência 100% à realidade que eu vejo à minha volta. Então, assim, eu sou dono da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser com ela e não tem Alexandre de Moraes ou Bolsonaro que diga que eu não possa fazer tal coisa. Eles têm a força de me tirar disso, mas eles estarão errados. Eu sei que eu posso ser dono da minha própria vida e eu não consigo alguém que consiga me discordar disso. Consegue botar alguma evidência aqui da escola de Chicago que diz que eu não sou dono da minha própria vida? Não, acho que essa é uma questão de... A gente está falando de fazer um debate filosófico, né? Não, aderência é a realidade total. Eu sou dono da minha vida. Então, você pode matar outra pessoa e tudo bem. Não, não porque a pessoa tem direito à sua própria vida. Ele é dono da vida dela. Se tu faz isso, tu está indo contra, obviamente. Você pode pegar uma outra pessoa que você considera um inimigo e jogar ela em uma situação abaixo da linha da pobreza e tudo bem. Beleza. mas isso a gente pode... Eu não queria entrar nisso, até porque já estamos por esse tempo. Eu acho que o debate... Ele falou que não tem a tendência à realidade. Não, eu acho que não. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Ela serve para te orientar em como conduzir a sua vida. Qual é o norte que você dá? Mas quando você chega na realidade, às vezes o norte que você entende implica, e eu estou falando em políticas públicas, não a nível individual. e quando você labora uma política pública visando uma certa orientação que eu como liberal tenho, o resultado que pode ter é o oposto. Sim, sim. Porque você não considerou o ambiente onde você está implementando aquela política pública, é mais esse sentido. Mas assim... Tem uma diferença entre nós aqui que é consequencialismo versus direito natural e a gente não vai resolver isso em cinco minutos. exato. Não vai, não vai. Eu achei... Tem que ter uma cerveja, tem que ter uma cerveja, aí a gente chegava no acordo. Exato. Mas vai lá, Júlio. Daqui a dois anos, daqui a um ano tu estarás em Brasília, daí eu moro aqui, daí a gente se fala, a gente marca um choque daí. É, cara, eu não sei, assim, isso eu vou estar vivo. Mas... Não, tu vai estar em Brasília, assim, daqui uns tempos tu vai estar em Brasília. Mas assim, é isso se eu falar, pô, vou continuar na política e tal. O que não é trivial também. Mas a minha ideia provavelmente é essa, né? Vamos ver. E a minha pergunta que eu te falei lá no início que eu ia fazer, só para não deixar a janela em aberto sobre o lado certo da história que tu falou. Esses dias eu tive uma ligação bem longa com um dirigente do Novo, que é um amigo meu e a gente conversou muito tempo. E ele utilizou exatamente o mesmo termo que tu utilizou e eu tinha botado como uma pergunta aqui. Estar certo para o lado da história quando se olhar daqui a 30 anos. Um dos valores do Novo é o longo prazo. É o longo prazo. Só que a gente não consegue definir qual é a visão certa. Tu não consegue saber a leitura certa que eu vou ter daqui a um tempo sobre o que está acontecendo agora. Eu consigo basear hoje minhas atitudes baseadas em princípios. É, em princípios é sempre. Exato, ideia é sempre. Isso é pensar no longo prazo no limite. Ideia é sempre. Lá daqui a muito tempo pode alguém te falar que o cara estava fazendo aquilo só porque era contra o Bolsonaro. tipo o Eduardo Leite fez contra o Fábio Osterman que foi contra o homeschooling só porque era contra o Bolsonaro. Daqui a 30 anos vão alguém te olhar e dizer o Daniel José fez isso só por ser contra o Bolsonaro. Só por causa da posição e divisão do momento. Não, tanto que se o Bolsonaro quiser fazer o homeschooling e tal beleza, vambora. Isso é bom. Agora isso é bom e claro é um programa que vai ter um público atingido muito irrestrito porque poucas famílias teriam condições e tal mas é outro debate. Agora o ponto é eu não fico tipo falando ah não é pô vem ali sei lá uma proposta de privatização dos Correios que é boa posso supor né aí eu falo não não fico lá falando na internet pô esse governo é uma vergonha essa proposta é muito ruim achando que é boa não eu vou lá e eu voto eu voto favorável e a mesma coisa que por exemplo o Kim Kataguiri faz sendo um grande oposição a Bolsonaro e fala assim olha pô essa aprovação foi certa mas pô e a Letrobras que foi um lixo que pô a gente teve que votar contra porque foi um lixo e a bancada do Novo inclusive votou contra então o ponto assim pra mim a gente ainda tá nas ideias a gente tá nas ideias mas o problema é que algumas das ideias que são trazidas pelo bolsonarismo batem de frente com valores muito sérios que o Novo tem como por exemplo a defesa da democracia por exemplo sim última pergunta de patrão aqui Fux nós temos um no nosso grupo de apoiadores quando todo mundo entra no grupo de apoiadores a gente faz sempre a gente pede para que todo mundo se apresente e a gente faz uma pergunta um patrão aqui pediu faz a pergunta que a gente faz para os apoiadores para o Daniel José complete a frase o Estado deveria mudar completamente Friam Capistão valeu Friam Capistão ele deveria ser uma fração daquilo que é hoje e totalmente reorientado em termos de prioridades bem falou como um consequencialista justo não tem certo e errado é uma interpretação é individual de acordo com os valores mas Daniel eu adorei o papo eu acho adorei também isso é muito bom falar as claras esse negócio é um debate de ideias não deixa de ser e eu acho que é isso se a população brasileira se interessasse por esses temas da maneira que a gente se interessa tipo a gente estaria no Brasil era outro país a gente teria é outro país não tem assim é difícil mas como eu disse o Brasil é um país pobre as pessoas trabalham para a sobrevivência então você não tem como exigir sabe que pense no longo prazo é difícil mesmo tem até um behavior econômico tem uma pesquisa lá do Daniel Ariely que fala bastante sobre isso sobre a maneira como raciocina e as consequências de alguém que trabalha por sobrevivência não dá para você querer cobrar dela o pensamento no longo prazo ela nem sabe o que é isso isso é exatamente isso que eu te pedi agora eu anotei três referências duas referências tuas o do Michael não peguei o sobrenome mas eu vou botar no livro Michael Ignatieff eu vou achar eu acho vai estar no show notes lá no nosso site o homem na arena eu vou botar os escuros também e esse aí se tu puder me mandar esse do behavioral economics eu ponho lá nas citações também e dica de livro cara assim tem um milhão eu gosto muito eu gosto muito de biografia dá para falar algumas se vocês quiserem a minha biografia favorita de todas é do Steve Jobs do Isaacson eu gosto muito da biografia do Lincoln que é um livro da Doris Goodwin que chama Team of Rivals é também um catatal eu gosto muito para quem também olha para esse lado empreendedor de uma biografia do fundador da Nike do Phil Knight que chama Shoe Dog em inglês eu não sei como é que está em português e aí ele falando mais as memórias das tomadas de decisão dele é muito interessante eu tenho lido muito sobre história do Brasil que eu de repente vi que eu sabia mais sobre história americana do que do Brasil aí eu falei cara tenho que aprofundar tal está bem interessante tem leituras muito interessantes que eu tenho obtido mas não necessariamente eu acho que todo mundo que quer entender política brasileira tem que ler os três livros do Lira Neto da biografia do Getúlio Vargas tem que ler não porque o Getúlio Vargas era um cara legal inclusive não era mas é muito interessante você ler e você ver o quanto que a gente repete nos mesmos debates mais de 100 anos uma coisa loucura e quanto que as bases da economia brasileira ainda são consequências diretas das escolhas do Getúlio Vargas há 70 80 anos atrás então é um negócio inacreditável eu acho que essa leitura é uma leitura das mais importantes para quem quer entender política brasileira Finking Fast and Slow que é muito bom que é tipo é sobre enfim mais de sobre o nosso como a gente é inconsistente como pensamento e tal e também o último que eu falaria que me marcou muito foi o melhor livro que eu li esse ano é o A Segunda Montanha do David Brooks que é um conservador americano foi o meu professor do New York Times muito respeitado um cara bem polêmico inclusive mas é um livro muito interessante mais sobre como viver a vida os valores que a gente tem como ter uma vida realizada eu recentemente perdi meu pai tenho pensado muito nisso e esse livro ele dá referências e fala muito sobre isso acho que é fundamental todo mundo refletir ótimo vou colocar todos os livros os que tiverem tradução em português vão estar em português a nossa show notes no nosso site exato quem está nos ouvindo foi citado também o livro porque as nações fracassam nós temos um episódio sobre isso o episódio 28 somente sobre esse livro com o Gabriel Torres e a gente tem um outro com o Gabriel acabando o episódio do Daniel vamos lá e escutem esse episódio e a gente tem um outro com o Gabriel Torres sobre vouchers que foi citado também aqui exato Daniel cara sem palavras valeu pelo bate-papo foi um debate de ideias eu acho que o Brasil precisa disso o movimento das ideias pró-liberdade precisa debater ideias que as pessoas se sentem e conversam valeu por tu disponibilizar por conversar com a gente embora a gente não concorde com muitas coisas a gente não concorde com algumas coisas a gente concorda com muitas coisas e é legal a tua consistência com as tuas ideias tu é tu é muito assim tu não tu não tá defendendo uma coisa aqui porque tu quer agradar o público ou agradar a gente tu tá defendendo as tuas ideias porque tu defende de fato parabéns então isso a coragem é a mãe das virtudes então tu é um cara de fibra então tu tem que parabéns parabéns mesmo valeu obrigado valeu e espero que tu esteja aqui em Brasília daqui a uns daqui a um ano e pouco tomara aí tomara que dê certo tem muito trabalho pela frente a gente tem que ver se o novo ainda vai existir e tudo saindo muita gente mas enfim obrigado é um prazer acho que é uma discussão muito boa eu sinto falta de ter discussões assim quando eu tava no mestrado lá nos Estados Unidos a gente sempre ia almoçar jantar tinha aqueles dining halls parece uma coisa meio Hogwarts e aí aquele lugar democlássico os vitrais e tal aqueles prédios bonitos e a gente sempre tinha discussões assim muito boas então pra mim me lembrou até essas oportunidades que a gente tinha essas conversas que iam na página 3 4 5 10 que avançavam bastante e que não ficava só naquela coisa naqueles tweet que a gente faz de vez em quando que a gente faz umas provocadas mas foi muito legal obrigado folks obrigado Júlio aí e contem comigo aí tô à disposição sempre valeu valeu muito obrigado a gente também valeu abraço tchau 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 valeu para quem quer investir em startups tem a CapTable nossa patrocinadora desde o início do programa praticamente CapTable cresceu demais desde que a gente começou a CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse eles têm muitas startups já lançadas com dezenas de milhares de investidores cadastrados e nós aqui do Tapa somos investidores também então fica a dica pessoal vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis estão todos os sites da CapTable você pode procurar eles através do nosso link tapadamoinvisível.com.br barra cap então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país com a digitalização da economia